Michele Lenhardt. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Michel. Caramba, passa um filmezinho aqui quando tu começa a ler essa biografia completíssima. Poxa, obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu estava ansiosa por esse dia, desde a entrevista que tu fez com o Bruno, que foi sensacional. Cara, está dando uma repercussão até hoje, né? Que eu também estou surpreso. Ainda ontem mandei para ele os números e tal, e os países que tem envolvido e não para de crescer, de aumentar. Então, eu fiquei contente com o resultado, eu acho que ele também. E bom que você também topou participar, né? Vamos lá. Vai ser, ó. Eu já gravei com o Bernardinho, que também foi medalhista, né? Ele foi medalhista como atleta e medalhista como técnico. Mas você é a primeira mulher do Endorfina que é atleta olímpica, que foi atleta olímpica e que é medalhista olímpica. Quer dizer, assim, a gente tem aqui marido e mulher que eu já tive aqui. Mas uma pessoa aí com o seu garbo e elegância e categoria é a primeira vez no sexo feminino. Então, para mim, vai ser um prazer enorme. E eu fiquei muito contente quando a gente acertou essa conversa logo depois da gravação com o Bruno, né? Nos dias seguintes e tal. Porque eu falei, puxa, que legal que você também se interessou. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu lhe conheci foi essa história aí do Pro Dívida, Pro Dívida, Diva Pro, né? Pro Dívida, Fitness Model, que eu quero abordar daqui a pouco. porque eu adoro o fisiculturismo e eu acho uma modalidade interessantíssima e admiro e respeito muito quem pratica, porque eu entendo um pouquinho, né? Quase nada, mas eu entendo o quão sacrificante que é você ter que transformar o seu corpo, né? Como você fez e todo mundo que pratica essa modalidade faz para poder aí se encaixar nos padrões das competições e, claro, poder ter o destaque que todo mundo busca. Toda hora que entra numa competição. Mas antes da gente ingressar na conversa, você está falando, né? Como foi no caso aí do Bruno, né? Vocês moram em Coral Springs. Você está aí, você disse que está com a tua mãe. Está tudo bem com você? Está tudo bem com ela, com a Dona Lília? Está tudo ótimo. A Dona Lília, a gente chama ela de véia, né? A nossa véia querida. Minha véia está aqui, está linda, está cheia de vida. Veio passar um tempo aqui comigo enquanto o Bruno segue no Brasil recuperando o ombro. A recuperação está indo super bem. A gente está super esperançoso até com as reconsultas médicas que vai ser até mais rápido que a gente imagina a volta aos treinos de água. Ai, que bom. Que é o que eu espero também para ter meu marido de volta aqui, né? Coitado. Tanto tempo que ele já está em São Paulo, né? Mas, enfim. Que bom. Eu fico contente. Até ele tem postado aí algumas coisas da fisioterapia do Pilates. Eu já operei os dois ombros também. Tive vários problemas também nos manguitos e tudo mais. É uma recuperação delicada, né? Que tem que ser acompanhada a cada passo para não exagerar, não ir além, não ir tão de menos para não perder essa mobilidade, essa busca contínua de ganhar de novos movimentos, né? Exato. E é engraçado porque eu operei os dois ombros, um atrás do outro. Eu operei um depois de quatro, seis meses. Eu operei o outro. E um foi completamente diferente do outro. E o processo de recuperação de um foi completamente diferente do outro. E no final das... Claro, né? Eu me recuperei para poder voltar uma vida... Até uma vida normal. E voltar a nadar. Que eu já estava numa fase que eu já estava nadando com um braço só, para você ter ideia. Nossa! Não posso nem imaginar a dor. É. E aí, quando eu fui operar, exatamente, o médico falou, olha, vamos operar um, mas o teu outro está lascado também. Então, assim, se der certo com um e você topar, a gente faz o segundo. E no final das contas, foi o que deu certo. E eu voltei a nadar, deu tudo certo. Ufa! Faz seis anos. Amei. Mas é um processo... E, claro, não voltei a nadar, né? Nem um centésimo do nível do Bruno. E aí, eu imagino também os desafios que ele vai ter junto com a equipe dele e com você, né? Para poder voltar no alto nível. Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu recomendo a todo mundo que eu conheço que tem problema nos ombros, opera. Nem que seja para ter mais qualidade de vida. Faz uma avaliação. Exato. A qualidade de vida, gente. Até quem tem família, quem tem filho, segurar, carregar o próprio filho, sabe? Exato. Exato. Aliás, eu operei um mês antes da minha filha nascer, justamente para que eu pudesse... Minha segunda filha, né? Para que eu pudesse carregá-la e poder ali participar dos primeiros momentos de vida dela. Minimamente podendo segurá-la nos braços, né? Porque eu estava numa fase que eu falei, cara, vai ser difícil segurá-la e se eu operar também depois, aí que piora tudo, né? Por isso que eu dei um intervalo aí de seis, oito meses entre uma cirurgia e outra. Mas, enfim. Agora, mais... Eu te falei, né? Antes da gente começar a gravar, que eu fui até o teu primeiro post no Instagram, que eu não trabalho pra nada, moço. Mas, assim... A pessoa nem posta, né? Mas eu vou te falar. E eu tenho esse hábito, eu acho que... Eu gosto, é uma curiosidade minha, e eu pesco algumas coisas, né? E uma das coisas que eu pesquei, eu acho que traz você aqui para um outro ineditismo nos meus cinco anos e pouco do Endorfina, eu acho que a primeira convidada que foi a um show do Motley Crue, né? E, pelo jeito, você gostou. Michel, a gente ama show de rock, a gente ama. Então, com o Bruno... O Bruno é mais roqueiro que eu ainda. Eu sou um soft rock ali. Ele não, ele é rock pesado. Ele é rock pesado. Então, ele que começou a me trazer mais para essa direção, assim, e me levar para esses shows, que, nossa senhora, um show de rock que qualquer pessoa na vida tem que participar um dia, porque é uma experiência incrível. E eu acho que, ainda mais, tu voltou lá no começo do meu Instagram, que eu acho que eu retomei o Instagram em 2014, correto? Quando a gente mudou para os Estados Unidos. Isso, foi em 2014. Eu fiz um novo Instagram. Exato. E aí, então, tu deve ter acompanhado também as tantas mudanças do meu cabelo, né? Tipo assim, será que eu me cheguei nessa foto ou não? Então, já que você está tocando nesse assunto, eu me sinto aqui na liberdade de te falar. Tem algumas fotos, que eu, inclusive, vou te mostrar, porque eu fotografei com o celular. Jesus! Não, que não parece você, né? E aí, eu não sei se você de frente tem... As suas fotos, normalmente, são você de frente, mas tem algumas fotos suas de perfil, que eu fui, sim, na legenda, porque eu falei, bom, sei lá, se é uma irmã, alguém depois me disse que só tinha um irmão, se é uma prima, sei lá, que não aparece muito essa outra Michelle, mas, assim, você muda muito de visual, como a maioria das mulheres, né? E quando a gente vai atrás no Instagram, é, cara... Opa, quem é essa? É, e eu faço tudo isso num momento único, numa tarde única, num momento sequencial. Cara, assim, a gente encontra várias versões da mesma pessoa e, normalmente, as mulheres têm esse privilégio, eu acho que é um privilégio, de vocês mudarem de visual com bastante facilidade. Salve Bruno Fratos, que, uma semana atrás, estava de cabelo preto e bigode, agora está loiro sem bigode. A gente se diverte fazendo isso, Michelle. Não, eu já percebi, eu também já percebi que vocês fazem muitos posts de casal, né? Muitos posts juntos, e vocês curtem essa história mesmo de umas fotos meio cômicas, de visuais curiosos, engraçados, camisetas, né? Mas, voltando ao show do Motley Crue, só uma curiosidade, porque você não fez muitos posts e outro dia eu fui mostrar para a minha filha, eu já gostei bastante de Motley Crue, hoje em dia eu gosto, mas mais pelo saudosismo, né? Sim. O show que vocês foram ver, o Tommy Lee, que é o baterista, ele tocava na bateria de ponta cabeça, ou girando, uma bateria que subia no palco. Tocava. Esse show, esse show, inclusive, foi lá em Atlanta, a gente estava morando no Alabama ainda, e era a última turnê, tipo assim, turnê de encerramento. O Bruno falou, Michelle, a gente precisa ir nesse show. Eu falei, tá, quem é? Motley Crue! Eu falei, ok, vamos! Tipo assim, eu perdida. Cara, foi um show sensacional, foi sensacional. Então, acho que, não sei se foi na última ou penúltima música, o cara vai lá, tinha como uma espécie de montanha russa, montada no, por cima da plateia, por cima da plateia, a morte passava por cima, o negócio virava, e o cara ia, de ponta cabeça, tocando bateria. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Um som incrível, uma qualidade, um espetáculo, foi incrível, foi uma das grandes experiências de show de rock da nossa vida. E a gente comprou, eles voltaram, tipo assim, resolveram voltar, vamos fazer uma nova turnê. Então, a turnê que era para ser a última, não foi a última. Só que o show era para 2020, veio a pandemia, a gente ficou sem o show do Motley Crue. Aí, remarcaram para esse ano, mas aí, não coube data para a gente, não funcionou. Eu falei, que pena, já que próximo. Bom, é legal, cara, a música é uma coisa que incentiva muito a gente, eu sou fã de música. Sem dúvida. Eu imagino que esse show do Motley Crue tenha sido, foi, para quem assistiu, muito bacana. E essa história, para quem não está familiarizado, é só dar uma busca na internet, que o Tomili Baterista, que foi namorado da Pamela Anderson, que protagonizou todos aqueles... Super polêmicos. foca e tal. Mas, ele tinha essa, enfim, acho que, não sei quando é que surgiu isso, como é que surgiu, mas ele começou só inclinando a bateria, a bateria ia para trás, ia para frente. De repente, ele começou a dar pirueta, com a bateria toda amarrada, numa estrutura, e depois eu descobri na internet, cara, ele fazia esse show, que de vez em quando, ou no final do show, ele subia e fazia como se fosse uma montanha russa com a bateria. Exato. Mas vamos lá, vamos começar aí para o assunto que realmente interessa. Eu queria começar, Michelle, e talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas com a tua história, você participou de pouquíssimos podcasts, e você não teve a possibilidade de falar, talvez, num nível mais profundo, ou mais, talvez até mais importante, para poder a gente decifrar quem é a Michelle. Mas na minha pesquisa, eu achei muitos artigos, muitas matérias no Best Swimming, no Swim Channel, que eu acho que são bem fidedignas, até por conta do meio, que são meios que são especialistas em natação. Mas eu queria começar com uma pergunta que poderia ser também a última pergunta da nossa conversa hoje. O seu sucesso como nadadora, atleta de culturismo, e agora como técnica, medalhista olímpica, todas as suas reinvenções, as suas decepções ao longo da vida, eu citei algumas aqui na abertura da conversa, o seu casamento com um cara espetacular, que também é um ser humano incrível, e que também é um atleta incrível, e o envolvimento dele também, o seu envolvimento nessas conquistas dele, principalmente depois de Tóquio 2016, dão a impressão de que você é uma pessoa privilegiada, no sentido de que as coisas vieram fáceis, você é alta, você é bonita, você é campeã. Aqui no Brasil tem esse estigma de que você é uma mulher gaúcha, e não querendo ser machista, mas a gente tem esse estigma de que no Sul as mulheres são bonitas e dão mulheres talentosas. mas nas leituras, principalmente algumas leituras dela, dessas que eu fiz pesquisando sobre você, a gente percebe que não foi assim, tão linear, tão simples, e é por isso que eu também citei aqui no começo que entre altos e muitos baixos você foi sempre se reinventando e se manteve forte, como você é, e eu já ouvi isso também, que eu quero abordar esse assunto pela tua constituição física, mas a sua trajetória não foi linear, muito menos fácil, muito menos as coisas vieram de mão beijada. Então, o que eu queria ouvir de você agora? Como é que tem sido viver a vida da Michele, por mais que você não tenha vivido a vida de outras pessoas, mas como é que tem sido a trajetória da tua vida até agora, você aí no alto dos seus 42 anos, uma mulher com uma história já bastante vivida e pregressa, e com tantos altos e baixos, sempre ligada ao esporte, e agora, principalmente agora, nos holofotes, por conta da tua conquista através do Bruno, mas aqui a gente não vai falar do Bruno, a gente vai falar da Michele, o Bruno já tem espaço demais na mídia, já teve o espaço dele no Endorfina, mas eu queria saber sobre a sua perspectiva, como é que tem sido, agora você com a tua mãe, na hora que vocês sentam no sofá, na hora que vocês sentam na mesa para conversar, para almoçar, para jantar, o que lhe vem à cabeça, de repente a tua mãe fala alguma coisa, tipo Michele, pensar que você começou ali, aos quatro anos, nadando, como é que está isso na sua visão, como é que tem sido essa jornada? Bom, é muito legal, toda essa pesquisa que tu faz, antes de conversar com a gente, e tu vai falando, e vai vindo vários filmes, eu falei isso lá no começo, o treinador, vou falar de treinador, que é a minha posição hoje em dia, ele vai sempre ter o papel de coadjuvante, porque o treinador, não é aquele cara que vai entrar para resolver, não é aquela mulher que vai entrar para resolver, é aquela figura que está por trás, que está ali no dia a dia, nos bastidores, sempre acrescentando, agregando e direcionando o seu atleta, então o protagonismo sempre vai ser do atleta, e é o normal, é o natural, então o espaço da Michele tem, mas ele é um pouco diminuído, mas bacana tudo certo 100%, buscando a minha história, enquanto tu falava, veio uma lembrança, de uma companheira de seleção, a gente estava nos Jogos de Pequim, e foi a minha primeira experiência com seleção brasileira, porque eu tinha classificado para o Pan-Americano de 2007, mas como eu era a quarta integrante do revezamento 4% livre, e pelo número total de atletas que tinha que bater uma cota, eu fui cortada, então estava estourado o número de convocados, e não poderiam levar a pessoa do quarto lugar no 100 metros livre da prova para os Jogos Pan-Americanos, então a minha grande seleção, a primeira grande seleção foi uma Olimpíada, então eu já comecei ali, tipo assim, uau, cheguei, Olimpíada, vambora, e eu lembro que ela virou para mim e falou, mas se eu não fazia ideia da tua história, Michele, não sabia de onde tu vinha, como tu é gaúcha, olhos claros, loira, eu era loira, eu achei que tu tivesse sucesso sempre, que tu veio de uma família muito bem resolvida, eu falei, não, por quê? Porque eu sou loira de olhos azuis, não é bem assim que funciona, então tem sim esse estigma do gaúcha e da gaúcha, que por conta dos padrões físicos, as pessoas acham que são ou de certa forma identizadas, ou tem personalidade diferente, claro, tipo assim, vem de uma cultura diferente, lógico, mas tem certo nível de vida avantajado, não foi por aí não. quando eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, meu pai teve uma grande crise financeira, eu venho de uma família de classe média, eu avô da caminhoneiro, minha avó costureira, meu pai é vendedor, representante comercial, então, não é uma família nem tradicional de esporte, eu comecei no esporte por causa do meu irmão, meu irmão era mais velho que eu, meu pai queria que ele nadasse por questão de sobrevivência, aprende a nadar, e como a minha mãe tinha que me carregar de colo ainda, desde bebê, para acompanhar o meu irmão na piscina, eu comecei a gostar de água, eu queria ir junto para a piscina. E foi quando ela experimentou, não me jogou, o Michelin se vira, vai, você joga na piscina e vai, mas me deu lá para o professor e eu comecei, e eu não quis mais parar, e eu comecei a me destacar, eu aprendia rápido, eu queria nadar e queria nadar cada vez mais rápido, mas foi nessa crise, que eu não tinha lá uns 12, 13 anos, que eu descobri que muita coisa ia depender de mim, então, muitas vezes não tinha, não teve luz na minha casa, meu pai não conseguia pagar conto, ele teve problema de saúde, então, ele não conseguia mais trabalhar, então, o vendedor que não trabalha não recebe, ele não tinha onde se segurar, porque dependia dele o trabalho dele, e foi aí que, de novo, eu aprendi a me virar, então, muitas vezes não tinha luz na minha casa, não tinha o que comer, eu dependia que a minha avó mandasse comida, que as minhas tias, avós ajudassem, e eu lembro que eu tinha que pegar vários ônibus para chegar no colégio, para chegar na natação, então, eu pegava cerca de seis ônibus por dia, e lá a gente comprava, eu tinha ajuda, não era uma ajuda de custo, eu era muito nova, não tinha ajuda de custo naquela época, mas eu tinha ajuda de passagem escolar, que chamava, vale transporte escolar, do clube que eu representava, então, para eu poder ir até a piscina nadar, eu recebia sem vale transporte, tinha um desconto lá que eu podia comprar com desconto a passagem do ônibus, mas como eu pegava cerca de seis ônibus por dia, não durava um mês, então, muitas vezes, eu não tenho, eu fico chateada em falar isso, eu tenho vergonha, mas foi uma realidade, eu tinha que, naquela época, disse o cobrador, a catraca não era eletrônica, eu tinha que passar pela catraca, e a catraca ficava na frente, e a entrada era por trás, então, muitas vezes, eu entrava por trás do ônibus, e a hora que chegava no meu ponto, se a porta de trás abrisse, eu descia correndo, eu fugia, por não ter o dinheiro da passagem, então, muitas vezes, eu arrisquei, nesse sentido, tipo, não, perder treino, eu não vou, eu não vou perder treino, eu vou para o treino, como eu vou, não sei, eu vou chegar lá, e eu ia, e, meus pais já não tinham mais carro, eu tinha perdido praticamente tudo, então, esse foi um dos grandes perrengues, e aí, quando eu fiz 15, 16 anos, eu comecei a perceber que eu não ia conseguir estudar a faculdade que eu gostaria de estudar, eu queria fazer publicidade e propaganda na PUC, a PUC, naquela época, é uma universidade privada, e ela era a quarta melhor em comunicação social do Brasil, então, eu queria o melhor para mim, e eu vi os meus companheiros de equipe, que tinham um certo nível de resultado nacional, recebendo o X de ajuda de custo, eu falei, hum, tá, então, se o fulaninho ali recebe X por esse resultado, eu vou buscar esse resultado, e foi assim que eu fui construindo, assim que eu fui subindo de posição no ranking nacional, a minha primeira medalha de campeonato brasileiro veio aos 16 anos, no 100 metros peito, lembra que a gente estava conversando, ué, mas tu nadava peito? Sim, eu nadava peito, e foi de categoria, foi 100 metros nado peito, júnior 1, inclusive, foi lá na piscina do Pinheiros, eu estava no Rio Grande do Sul ainda, depois o clube que eu representei, durante meus anos, todos de seleção, mas naquela época a gente não tinha especificidade no treinamento, então o treinamento era para um time, para uma equipe inteira, e eu fazia parte desse time, e os treinos eram longos, eu nadava cerca de 8 mil metros de manhã, mas 7 mil metros da tarde, eu dobrava quase todos os dias, então era metragem, 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 subia, subia, subia o treino, aí vinha o descanso, polimento, desce, 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 vai e compete, então assim foi essa construção, e eu consegui pagar minha própria faculdade com os resultados em nível nacional, depois eu fui subindo, fui atingindo a final B de Troféu Brasil, final A de Troféu Brasil, e até que aos 24 anos, quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha vários atritos com o treinador da ocasião, ele não tinha um planejamento definido, isso me deixava louca, então ele chegava na borda da piscina, ele começava a escrever o treino, como se ele estivesse recebendo algo do além, ele fechava a bolha e começava a escrever, e eu só atrás olhando, falei, mas isso não faz sentido, mas isso não faz sentido, e eu reclamava, eu reclamava muito, então eu tinha esses atritos que eu escolhi, porque eu questionava, tipo assim, por que a gente está fazendo isso? Ah, não, mas vai dar só isso aqui, não sei o que, aí eu começava a somar o treino, eu falei, cara, tem mais de 9 mil metros nesse treino, ah, peraí, ele apagava lá, então eu sofri, eu costumo falar que talvez eu tenha sido mal aproveitada, eu acho que eu fui mal aproveitada, pelo tamanho que eu tenho, eu tenho 1,80m, eu sempre fui muito forte, eu acho que eu fui, eu fui um pouco desperdiçado, eu desperdicei meu tempo, porque eu poderia ter saído antes do Rio Grande do Sul, ter arriscado uma vida em São Paulo, quando eu tomei essa decisão aos 24 anos, que aí ele virou para mim, ele o dirigente, falou, Michelle, natação para ti acabou, você está muito velha já, e eu entendo, porque se olhar, se olhar para natação, hoje natação é, um esporte jovem, é um esporte, aqui nos Estados Unidos, a liga mais forte que tem é a liga universitária, então é um esporte jovem, porém, no que eu sentia dentro de mim, falava, mas não, não acabou, eu nem comecei minha carreira ainda, e eu sei que eu tenho algo para atingir, e eu quero ser olímpica, e como que eu tinha essa visão, eu falei, tá, quem são as minhas principais adversárias, eu estava começando a dar mais crau do que peito naquela época, então eu tenho Flávio Delaroli, eu tenho Munique Ferreira, andava 100 metros livre, 200 e 400, eu tenho Tatiana Lemos, eu tenho Juliana Cury, eu falei, caramba, como que eu vou ganhar dessas meninas, eu falei, tá bom, Michelle, tudo bem, talvez você não ganhe, mas tu pode entrar para o revezamento, tu pode ficar ali entre as três, as quatro melhores do país, que tu vai ter a chance de disputar uma Olimpíada, e foi isso que eu fiz, então, eu cheguei em 2007, eu estava já, cada vez evoluindo, devoluindo, porque o treinamento mudou, a metodologia mudou, então, em Santos, eu tinha um pouco mais de especificidade, eu fiquei um pouco assim, ainda com relação ao programa, que eu rendi e estagnei, então, fazer mais do mesmo, eu vi que não ia chegar a lugar nenhum, eu precisava mudar de novo, e em 2007, ainda na Unisanta, eu classifiquei para o Panamericano, como o quarto tempo do 4% livre, só que eu fui desconvocada para aquela regra de número de nadadores, exato, e aí, eu pensei, tá bom, então, ano que vem, Olimpíada, tem que ser pelo menos a terceira, para garantir a minha vaga, eu tenho que ser a terceira dos 100 metros livre na prova, no Troféu Brasil, subir no pote, garantir a minha vaga olímpica, e foi o que aconteceu, e aí, eu fui lá, bum, Olimpíada, atingi, tipo assim, meu maior sonho, aquele que eu tinha traçado com 12 anos de idade, eu tinha realizado com 28 anos, 4 anos depois, e aí, hoje, buscando, trazendo essa trajetória para hoje, a gente vê o Bruno, o Bruno foi medalhista olímpico com 32 anos de idade, pois é, 32 anos de idade, e aí, a gente pode entrar em todo o mérito da especificidade, do quanto o esporte evoluiu, do quanto os recordes mundiais vêm caindo, tanto o atletismo, quanto a natação, vários outros esportes, porque a tecnologia está aí, a globalização está aí para a gente trocar a experiência e aprender com quem está fazendo o certo, está muito mais fluido o conhecimento, a troca, enfim, a metodologia dos treinos, está tudo muito mais difundido e muito mais evoluído, agora, essa tua trajetória, cara, é muito legal e me chama a atenção como que você se manteve, claro que, de novo, não foi uma coisa linear e você não acordou todos os dias da tua vida até então, super motivada, mas você não resolveu largar o osso da natação, mesmo tendo começado muito garotinha, claro que você tinha todas essas conquistas que você me disse que são, inclusive, comprovadas, de 380 títulos gaúchos e tal, isso foi te dando energia, mas, assim, muitas pessoas poderiam, e normalmente é o que acontece, se desestimular ao longo do caminho, principalmente quando entram na faculdade, essa é uma coisa que eu tenho a impressão que é recorrente em muitas modalidades esportivas, principalmente a natação, que não é a modalidade que tem um profissionalismo tão estabelecido em termos assim, agora eu vou ser um nadador profissional, uma nadadora profissional e vou ganhar dinheiro com isso o mínimo para eu poder me sustentar e poder levar meu estilo de vida adiante. Entra a faculdade, bom, começar a trabalhar, fazer estágio e agora eu sou um adulto, não vou viver da natação, eu preciso largar e dar mais foco no que eu preciso fazer. no que eu preciso fazer para me sustentar e você se manteve. O que foi te motivando? Você tinha conversa com seus pais? Como é que você foi se orientando? Foram técnicos, mentores, para que você, Michele, não largasse do osso para que você... E aí, claro, que a gente não sabe disso quando a gente está vivendo, mas como teria sido diferente a tua vida se você tivesse largado a vida para ser uma publicitária ou não, mas se tivesse largado a natação e hoje a sua vida teria sido completamente diferente? Bom, com relação aos meus pais, eu nunca tive interferência deles com relação à minha decisão. Eles sempre souberam que eu era muito responsável e muito certa do que eu queria para a minha vida e eu queria ser olímpica. eu lembro ali que tu chegou a falar de estágio, eu lembro ali que... Gaguejei, desculpa. Eu ali com os meus 23, 24, quase me formando, chegou a fase de estágio, né? Estou obrigada a fazer estágio na faculdade. Como que foi aquela época? Eu treinava de manhã muito cedo, 5 da manhã, 5 ou 6 horas, fazia musculação, ia para o estágio de manhã, entrava, eu tinha uma hora e meia de período de almoço, voltava para o treino, dobrava, saía do treino, molhada, pingando, correndo para não perder o horário, tudo de ônibus, tudo de ônibus. Voltava, correndo para o estágio, terminava o estágio, ia para a faculdade à noite, porque a faculdade era à noite, porque eu tinha que treinar, a louca, né? Eu treinava de manhã e de tarde, faculdade à noite. Tinha dias que eu chegava na faculdade, exausta, eu deitava na classe, eu apagava, eu apagava de um jeito e eu tive colegas maravilhosos que sabiam do que eu estava buscando, me apoiaram, me incluíam nos grupos de trabalho, às vezes eu não podia comparecer, me ajudavam, colocavam o meu nome no trabalho, mesmo eu não tendo participado. Conversei com meus professores, olha, em alguns momentos eu vou ter que estar ausente, não é porque eu quero, que eu vou competir, tudo bem, consigo recuperar. E funcionou para mim dessa forma, funcionou. Teve um ano a faculdade demoraria quatro anos, eu me formei em cinco anos. Teve um ano que mudou o diretor de natação do clube que eu atuava, que era o Grêmio Náutico União. E esse diretor, ele resolveu colocar tabelas de base, piso e teto de cada nível nacional para receber X de ajuda de custo. Então, eu tinha um resultado, nesse resultado tinha a base e tinha o teto. Quando ele implementou isso, com o teto, beleza, eu conseguia pagar minha faculdade. Com o piso, não. Ele me colocou no piso. Não me pergunta por quê. Pessoas que estavam na mesma equipe que eu, meninos, eu era a menina, a única menina da equipe que estava naquele nível. Os meninos, ele colocou no nível topo e eu fiquei no piso. Então, naquele ano, eu falei, caramba, não deu, vou ter que trancar a faculdade, perdi um semestre, não foi o ano inteiro, foi um semestre. Só que, nesse semestre, tem troféu Brasil, tem que fazer X, eu tenho que pegar a final A, eu tenho que estar entre as oito maiores do Brasil, ou de 200 peitos, inclusive, 200 peitos, para de novo me colocar num ranking dentro do meu próprio clube para eu poder receber X e continuar pagando minha faculdade. E assim foi. Então, passou seis meses, competi, falei, tá aqui, agora eu preciso disso aqui. Pode ser, o que é combinado não sai caro, então vamos lá. E aí deu certo. Aí em 2024 me formei, beijo, tchau, fui. E o que você viu na natação também para você ter começado tão cedo e não ter mudado de modalidade, sei lá, para onde você poderia ter ido para o basquete, para o vôlei, ou simplesmente também se desinteressado, já que você não tinha essa cultura, esse incentivo dos teus pais em casa, o exemplo dos teus pais. você disse que jogou tênis por um tempinho, dos seis aos oito anos, mas você resolveu se dedicar à natação. O que a natação tinha, o que a natação te trouxe e talvez hoje seja um pouco mais fácil de você identificar. Total, total. Qual é essa ligação que você tem com a água que é tão forte ao ponto de você até hoje ainda estar envolvida com a natação? Eu ganhava, Michel, eu ganhava na água. Quando eu jogava tênis não era tão boa assim. Então, quando eu fui jogar tênis aconteceu o seguinte, a gente até brincou essa semana que a gente estava conversando, tipo assim, o que tu faz de diferente? Ah, eu sou canhota, eu jogo tênis com a direita. Quando eu fui aprender a jogar tênis, o professor perguntou, tá, qual a mão que tu vai jogar tênis? Eu falei, nossa, eu olhei todo mundo com a direita e falei, eu vou jogar com a direita. Eu tinha vergonha de falar que eu era canhota. Então, eu aprendi a jogar tênis com a mão com o braço direito. Eu não era muito boa. Então, tipo assim, aí, as crianças que estavam no mesmo nível que eu, elas mudavam de nível e eu ficava no mesmo. Na natação, eu caia na água, bum, batia na frente. Michel vai nadar, é, Michel vai nadar, bum, batia na frente. Então, eu acho que o fato de ganhar e saber que eu era boa em alguma coisa me fez escolher a natação. E o fato de não desistir da natação, eu não sei te responder. Era algo, era não, é algo dentro de mim. É algo, tipo assim, sabe quando tem aquela expressão, tipo assim, escute as suas entranhas, escute a sua alma, escute o que seu coração tá falando. Então, tipo assim, às vezes o nosso próprio corpo fala. E eu sou muito intuitiva nesse aspecto. Então, eu sabia que tinha algo muito bom guardado pra mim, só que eu tinha que batalhar por isso. Então, esse foi um dos motivos que eu não desisti. Eu não sou uma pessoa de desistir fácil das coisas, não. Na verdade, de desistir fácil, não. Eu não sou uma pessoa de desistir, de dar pra trás. Mas, quando eu tive o problema de lesão, depois já nos meus mais de 30 anos, eu falei, opa, a natureza tá falando mais alto que eu. Acabou, opera, tive problema de coluna, né? E... Contra a natureza, a gente não pode brigar. Eu tentei voltar a nadar depois da primeira cirurgia, né? Que eu fiz uma cirurgia menos invasiva, mas o corpo já não era mais o mesmo. E aí, foi a hora de dizer beijo, tchau, vamos trabalhar, vamos pra próxima, vira a página, que tu fala, como assim, próxima? Não. Na minha cabeça, Michel, é assim, acabou? Acabou. Tá, o que eu vou fazer agora? Sentar e chorar? Não vai mudar, não vai resolver. Eu preciso agir, eu preciso partir pra próxima. Por mais que doa, é como se eu colocasse aquilo numa gaveta, numa prateleira. Tá aqui, ó. Fecha a gaveta, não fala mais com aquilo, não olha mais praquilo. Vai pra próxima. É uma vida que segue. Então, nesse aspecto, eu às vezes sou até um pouco mais fria. Eu sou prática, eu quero resolver. Então, às vezes, ali fica uma coisa mal resolvida, do meu passado, porque eu coloquei naquela gaveta, sabe? Eu coloquei naquela prateleira. Entendi. Ouvindo você falar aqui agora, e tudo isso que você acabou de dizer, talvez também eu esteja aqui achando que você tenha o mesmo, talvez o mesmo nível de energia do Bruno, porque o Bruno me pareceu essa pessoa também, mais pragmático, mas vamos lá resolver, vamos resolver, não tem muito tempo pra mimimi. Você se moldou ao jeito dele, ele se moldou ao seu jeito, ou vocês se encontraram? A gente se encontrou. São dois fogos, 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 né? Dois fogos, é. Tipo assim, a gente faz assim, a fogueira acende. Os dois são muito explosivos, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que medir muitas vezes as palavras, a intenção, a intensidade da fala porque a gente é muito explosivo. Claro que a gente tá já há dez anos juntos, né? E a gente aprendeu muito com o outro, então a gente meio que sabe a hora de pisa-freia, pisa-freia, pra, sabe, pra não ter essas faíscas aí e não ter esse curto-circuito, mas a gente é muito parecido nesse aspecto. Quando a gente quer, a gente quer pra agora, a gente quer resolver. Então, o Bruno ainda é um pouco mais imediatista que eu, né? Porque ele tem um problema, ele quer sanar. Por quê? Porque em prol do resultado. Então, assim, eu tenho um problema, eu falei, tá, eu vou sofrer com esse problema? Eu não vou sofrer, eu ignoro esse problema, eu parto pra próxima. Então, a diferença é essa, ele quer sanar rápido uma situação e eu quero anular e passar pra próxima, tipo assim, tá, não existe mais aquilo, vamos pra próxima. e haja terapia hoje em dia pra cuidar de todas essas questões do passado. Agora, num dos artigos que eu li a seu respeito, tem a história da bulimia, né, de uma disfunção aí alimentar e depois você fez um post também, eu não achei o blog da Michelle. Ah, eu encerrei a minha página por isso, eu encerrei o site, uma pena. procurei, procurei, não achei, mas você finalmente, eu acho que foi 2020, né, 2021, que você disse que finalmente se sentiu à vontade pra falar disso até pra poder mostrar pras pessoas. Custou, viu? Foram ali os quatro, cinco anos, foram os quatro, cinco anos. Essa questão da bulimia veio justamente por conta do fisiculturismo, né, que aconteceu que, eu vou tentar, eu vou tentar dar um resumo aí do que aconteceu quando a gente se mudou pros Estados Unidos. quando a gente vem pra cá... Mas só um minutinho, Michelle, alguma coisa dizer também que você sofria bullying na escola, em algum lugar, porque você era mais alta, mais forte do que as outras crianças, e aí na natação também você encontrava um conforto, porque tinha um monte de mulher lá, talvez grande como você, do mesmo tamanho, até maiores do que você, e lá você era uma igual, na escola você era a grandalhona, né? Exato, exato, então... Ah, tá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, esse bullying que você sofreu, não tem nada a ver com a bulimia que eventualmente você desenvolveu. Não, 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 não. Ah, então fala um pouquinho porque aí estão misturando as bolas. Eu não tinha problema de imagem agora, tipo assim, depois de mais velha, né, então a minha questão com a imagem, quando eu era criança, adolescente, foi justamente sofrer, naquela época a gente nem chamava de bullying, né, não tinha nem nome aquilo, exato, não tinha, nem sei como é que chamava, mas eu sempre gostei de esporte, então no colégio eu jogava handball, eu jogava basquete, eu corria, eu fazia tudo e eu gostava de ganhar, então eu entrava para ganhar, eu não queria ser a legal, a bonitinha, a bacana, não, quero ganhar, eu gosto de ganhar, gente, então eu fazia de tudo, eu dava lá o meu sangue para jogar o melhor possível e então eu não era, tipo assim, da turma das bacaninhas, eu era a menina que gostava de esporte, a menina mais forte e tal, só que de novo, que nem tu falou, no meu meio, na natação, eu era o padrão normal, eu era o padrão nadador, então eu me sentia confortável com o que eu fazia, com o que eu desempenhava, e a questão do fisiculturismo, quando ela veio, né, que foi aqui nos Estados Unidos, quando a gente se mudou para cá em 2014, foi porque eu cheguei aqui, porque o Bruno decidiu me treinar aqui, né, no Alabama, e falou, Michele, eu estou indo, vamos, a gente estava noivos já na época, e falei, vamos, eu não estou feliz aqui, eu estava, tinha que ser ingressado numa empresa, num pós-carreira de natação, né, eu comecei com um atendimento de uma empresa que foi super gente boa, abriu as portas para mim, super compreensível, me deu a chance, a oportunidade de aprender sobre o mercado de trabalho, mesmo eu não tendo vivido nada disso, por ter sido atleta a vida inteira, e eu vim para cá, vim para cá sendo apenas a esposa do Bruno, eu mal dominava a língua, e quando a gente chega nos Estados Unidos, quando começa a morar, viver nos Estados Unidos, começa a se dar conta que é tudo diferente, a cultura, a maneira de se comportar, a maneira de se alimentar, tudo é muito acessível aqui, e eu comecei a comer demais, e comer coisas que eu não estava acostumada a comer, então eu tinha parado de nadar, então eu comecei a engordar, comecei a ver meu corpo mudando, juntou tudo, então eu estava aqui, sendo só a esposa do Bruno, comecei a comer, que nem uma louca, comecei a comer cookie, muffin, bolo, chocolate, etc, coisas que eu não estava acostumada, e aí o corpo começou a mudar, e aí foi tipo assim, opa, foi um SOS, eu falei, nossa, mas está ruim, não está legal, estou aqui só acompanhando o Bruno, o que eu vou fazer da minha vida e tal, e eu funciono na internet, eu funciono lá, rolando, rolando Instagram, eu encontrei um health coach, que eu vi que tinha algumas publicações, ele falava português e tal, e eu vi que ele estava baseado em Miami, então a gente ia lá uns antes e depois, como que ele cuidava, com alimentação, com treino, eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, oi, fulano, tudo bem, eu sou a fulana, Michelle Lenhade, eu sou ex-nadadora, acabei de mudar e estou perdida, eu não sei o que eu faço, não sei como ir para uma sala de musculação e montar um treino, porque eu sempre fui treinada, aquela coisa que o Bruno fala, que todo atleta tem que se autoconhecer, eu não me autoconhecia, eu não explorei essa questão de o quanto que eu podia desempenhar, para que lado que eu podia ir, o que estava certo e o que estava errado, eu desconfiava de algumas coisas, mas eu não fui tão a fundo quanto ele vai, o Bruno é bem metódico com relação ao treinamento, com relação ao que ele acha que funciona e que não funciona, eu era mais a pessoa que faz parte do time e a pessoa que está ali treinando com a galera, com o time, então nessa fase, eu falei, caramba, o que eu vou fazer, eu estou machucada, a primeira cirurgia não foi bem sucedida, não consigo treinar sozinha, não sei o que fazer, e eu falei para esse cara, me ajuda, aí ele olhou para mim assim, me pesquisou no Instagram e falou, ah, Michelle e tal, vi que tu foi estudador e tal, eu tenho uma proposta para te fazer, eu falei, tá, eu só quero aprender a comer direito, voltar a me alimentar melhor, seguir alguma coisa, para mim é fácil seguir, me dar uma planilha que eu vou seguir, hoje em dia não funciona mais assim, você foi treinada para isso, ao longo da toda a tua vida, exato, então, só que hoje em dia isso não funciona mais, para me dar uma planilha, eu vou questionar todas as linhas, as vírgulas, os pontos, as exclamações, peraí, por quê? Calma. Claro. E aí ele falou, já pensou em participar de competição, de fisiculturismo? Eu falei, não, não tenho vontade, não acho legal, não é para mim, não quero, corpo muito musculoso, sabe? Já vi aquela imagem da Michelle que sofreu bullying na escola, ele falou, não, não, calma, é uma competição diferente, é uma categoria diferente, para botar biquíni, vai desfilar, tipo, modelo Victoria's Secret, com o corpo mais tonificado e tal, e eu falei, tá, mas eu não vou tomar nenhum tipo de droga, eu tenho, meu marido é olímpico, ele não pode ter nenhum contato, eu não quero isso para mim também. Exato. Eu falei, Michelle, não, zero, é alimentação e treino, confia, eu falei, vamos embora, não tem nada a perder, o que aconteceu ali é que eu não perguntei nada para ninguém, eu não falei com ninguém do fisiculturismo, eu não conhecia ninguém dessa área, ninguém, zero, e eu comecei a seguir, então, o que eu comecei a perceber, que eu passava muita fome, que meu humor começou a alterar, e eu vendo os resultados, aí eu ia postando, ah, Michelle, que bonitinha a foto, ó, tô secando, tô trincada, olha que legal, tipo assim, se expondo, né, Michelle criando a promoção do mundo, porque ela precisava se sentir bem confortável, e, nossa, isso hoje em dia, meu Deus do céu, como a gente aprende, né, que bom, né, Michelle, nossa senhora, maturidade é tudo nessa vida, exato, é tudo, concordo, e aí, é, eu comecei a treinar, em janeiro, de 2015, em outubro, serei minha primeira competição, como amadora, então eu tava no Alabama, e ele me inscreveu numa competição aqui em Miami, então eu iria, eu iria, eu iria finalmente conhecer, pessoalmente, o meu health coach, que era o Roberto Bueno, e participar da competição, e participar da competição, tipo assim, Michelle, treinou o desfile? Eu falei, não, tu pelo menos colocou um salto pra ver como é que tu se sente e tal, eu falei, não, bota um salto aí, coloca o biquinho, deixa eu ver, tipo assim, meu Deus do céu, foi um fiasco, eu treinando, tipo assim, dentro da clínica dele, sabe, ele falou, não, tá bom, vai lá, vai lá, aí cheguei lá, no dia seguinte fui pra competição, subi no palco, dura, travada, e o Bruno lá, na plateia, gritando, Michelle, sorria, Michelle, se solta, aí eu falei, ai meu Deus, que eu só pensava, o que que eu tô fazendo aqui, e olha lá, tentando, tentando a desenvoltura, tentando ter classe, pelo menos, é que tipo assim, porque o importante, também é ter desenvoltura, né, eu fiz a minha pesquisa aqui, meu Deus do céu, total, tu tem que ter presença de palco, tem que estar confortável, na tua própria pele, exato, tem que estar rasgada, exato, exato, aí fui lá, dei o meu melhor, ganhei na minha categoria, tipo assim, campeã, amadora, 35 mais, quando eu ganhei essa competição amadora, eu fui, é, classificada, para o nível profissional, então, o que significa isso, que no ano seguinte, eu teria um ano, para me preparar, para a competição mundial, absoluta, eu me preparei, vamos lá, 2016, ano olímpico, Bruno se preparando, para os jogos olímpicos, Michel se preparando, para a competição dela, tipo assim, eu finalmente, encontrava uma coisa, para mim, para eu me dedicar, para mim mesmo, eu estava feliz com isso, é, para se ocupar, e para extravasar, esse teu lado competitivo, de treinar, 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 desafio, desafio, eu estava amando aquilo, tipo, eu estava amando, só que ao mesmo tempo, é, eu não tinha conhecimento, do meu corpo, eu não tinha conhecimento, do que estava acontecendo comigo, eu não estudei nutrição, eu não estudei, educação física, fisiologia, nada, eu era formada, publicidade, propaganda, eu era uma atleta, que seguia o protocolo, então, eu estava só seguindo o protocolo, e eu não estava entendendo nada, o que estava acontecendo comigo, então, tinha dias que eu não conseguia levantar da cama, tinha dias que eu só chorava, então, é, eu estava passando muita fome, muita fome, eu estava toda machucada, de excesso de treino, bolha, pé rasgado, e, e seguindo, vamos lá, tem que seguir, tem que seguir, então, tipo assim, eu não desistia, porque o meu objetivo estava lá, eu mirei, ser campeã mundial, e essa competição aconteceu, dez dias depois, da final olímpica do Bruno, daquela final que, foi aquele fatídico, sexto lugar da entrevista, que veio uma enxurrada, de comentários, um turbilhão de emoções, né, na sua casa, na sua família, na sua casa, total, o Bruno foi ameaçado de morte, foi algo pesadíssimo, então, tipo assim, eu saí de lá, daquela frustração, só que eu tinha que me manter bem, eu tinha a minha competição, que era algo, era o momento mais importante, da minha vida naquele ano, o meu campeonato mundial, de fisiculturismo, Michele, desliga a tua cabeça, do mundo, e vai, fomos, eu e o Bruno, o Bruno só conseguia dormir, naquela viagem, tão exausto que ele estava, fisicamente, emocionalmente, então, ele não tem me dado suporte, mas ele não conseguia, ele não conseguia nem acordar, então, eu estava lá, passando fome, tipo assim, um mau humor, um mau humor, um mau humor, aí sobe no palco, põe o biquíni, põe a fantasia linda, elegante, sorria, saia para o bastidor, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer, eu vou desmaiar, vai acontecer qualquer coisa agora, eu vou morrer, então, foi uma experiência, traumatizante para mim, mas eu ganhei, eu fui campeã mundial, não me pergunta como, eu dei o meu máximo, claro, eu fiz, durante aquele ano todo, eu contratei, contratei uma, uma personal, é, eu não sei nem como é que chama mais, mas ela é personal stage, ela, 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 ela é a minha coach de stage, né, tipo assim, ela, e treina para ir ao palco, e se apresentar da maneira como tem que ser, fotos, caras e bocas, aprende a destilar, pá, 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 destila que nem modelo, assiste vídeo, faz isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, então, durante esses oito meses, foram assim, eu treinava, todo dia, eu fazia cardio, todo dia, a alimentação ia diminuindo, a cada dia, então, tinha dias, eu costumo brincar, né, eu já dei essa entrevista várias vezes, falar, meu café da manhã, era tilápia com vagem, sem sal, no vapor, zero gordura, então, tipo assim, eu nem sabia mais o que era comer, eu botava para dentro, e rezava, tá, vai passar fome, vai passar fome, vai passar fome, vai passar fome, passou, tipo assim, passou a competição, eu tive alguns atritos, algumas questões com o meu treinador, naquela época, meu health coach, ele tinha, infelizmente, problemas psicológicos, e, e ele me deixou na mão algumas vezes, a ponto de não me responder, como que eu lidava com aquele pós-competição, que eu comecei a comer, e eu não conseguia mais parar, não conseguia mais parar, não conseguia mais parar, foi uma compulsão alimentar, por conta desses, é, meses todos, de, de privação, e eu não sabia o que estava acontecendo, com o meu corpo, eu só queria comer, eu só queria comer, 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 e aí, foi quando, eu me dei conta, que eu não podia mais depender de ninguém, eu não podia mais depender de ninguém, no sentido, quem que vai me dizer, o que eu tenho que fazer ou não, eu estou, tipo assim, estou quase morrendo, eu lembro que a minha ginecologista, na época, ela pediu exames de sangue, para, Michelle, vai fazer exames, eu estava, tipo assim, com as plaquetas, depletadas, o painel de hemoglobina, de tudo, tipo assim, na lama, ela falou assim, Michelle, isso aqui é comparado com o exame de uma idética, uma pessoa que tem HIV, tu estás doente, então assim, foi naquela hora que me deu estalo, eu falei, eu não posso mais depender de alguém, dizer o que eu tenho que fazer ou não, e eu preciso entender o que aconteceu comigo, então foi aí que eu decidi, tirar as certificações de personal trainer, porque eu ia para a academia, eu estava treinando super bem, tipo assim, todo dia treinando, as pessoas me iam treinando, e queriam saber, como que treina, como que é isso, como que é aquilo, eu comecei a dar dicas para as pessoas, e para eu chegar na certificação, de uma health coach, eu tenho que passar, primeiro pela de personal trainer, então eu tirei, lá já comecei a estudar anatomia, fisiologia, tipo assim, blocos de treino, comecei a entender o que eu tinha vivido, e o que eu tinha passado, e já começando a querer entender, como que o corpo funciona, para eu entrar na parte nutrição, a hora que eu entrei na parte nutrição, o que eu estudei, o que aconteceu comigo, eu falei, meu Deus do céu, então a decisão de me tornar health coach, foi justamente para me entender, me aceitar, me perdoar, e ajudar outras pessoas a não viver o que eu vivi, de achar que passar fome é a solução, para conseguir o corpo magrinho, o corpo perfeito, de fazer horas de carne, de depletar o nível de glicogênio, tipo assim, se acabar eternamente, para entrar no padrão estético, que muitas vezes a sociedade, e as redes sociais exigem, principalmente das mulheres, eu acredito, então o fato de eu querer ter me tornado health coach, foi primeiro para me conhecer, e depois exercer essa profissão, para mostrar para as pessoas que me seguiam, me acompanhavam, que sim, tem saída, que não é, é toda essa restrição alimentar, que vai trazer o conforto, a felicidade, o bem-estar, e a saúde que a gente precisa. Quando que você se tocou, de que você estava doente, e como é que você saiu disso, como é que você procurou ajuda, o Bruno, por acaso não percebeu, ou ele já estava também te dando sinais, Michele, seu comportamento está assim, está assado, o Bruno começou a perceber, mas ele também veio naquela onda, de pós-olimpíada, então ali foi uma soma, de duas pessoas, não muito bem, mentalmente falando, estavam os dois, mal os dois, tipo assim, no chão, e a gente brincava, que vamos comer, e entre aspas, dane-se a vida, vamos comer tudo, que a gente tem vontade agora, só que eu não conseguia parar, Michel, e não cabia mais, então o que eu fazia, eu comia, vomitava, eu comia, e vomitava, porque eu queria comer outras coisas, queria que coubesse mais, é, comi-se lá, três pizzas, nossa, mas eu quero comer um donut agora, quero comer um doce, ó, vomitava, vai, come o donut, nossa, não está descendo, vomitava, e aí começou a vir a culpa, a culpa de tipo assim, nossa, mas eu estou engordando, não, vai lá e vomita, está tudo certo, então foi, foi, foi uma bola de neve, que a hora que eu me dei conta, eu falei, gente, isso não vai parar em lugar nenhum, foi que eu me, eu me apeguei aos estudos, eu me apeguei, tipo assim, eu vou tirar as minhas certificações, e vai ser agora, e aí veio a questão também do Bruno, perder, é, o Brad como treinador na borda da piscina, eu decidi, é, começar a dar treino para ele, porque a gente estava no Alabama, no meio do nada, não tinha quem pudesse dar treino para ele, e eu falei, vou lá, eu vou te dar treino, então, de novo, a Michelle anulando algumas coisas, para se reestruturar, se restabelecer, e buscar novas metas, eu precisava de um novo objetivo, qual que é o objetivo? Treinar o Bruno, bora? Bora, resolvido, continua estudando, continua se aperfeiçoando, melhora a língua, melhora o inglês, tira as certificações, e começa a dar consultoria, e assim, foi o resumo dessa ópera, de Michelle começou a se entender, claro, que não foi de imediato, Michelle estudou, entendeu, agora Michelle sabe comer, tem a curva de aprendizagem, isso durou anos, então, até hoje me policio, sabe, tipo assim, mas eu não posso comer, não, peraí, como assim eu não posso? Eu escolho não comer, se eu não quiser, mas se eu quiser, eu vou comer, então, é uma mudança, que você tem contigo mesma, de comportamento, de se auto-permitir, ter o poder de decisão, então, tu vai ser o teu mentor, e aquele que vai decidir o teu próximo passo, tu vai escolher, tu quer comer, tu não quer comer, dando esse exemplo da comida, né? Caramba, meu, e foi uma infeliz coincidência de que vocês tiveram esse momento de muito ruim, como um casal também, né? Claro, você ficou chateada por ele, ele chateado por você, você chateada contigo, ele chateada com ele mesmo, foi uma bola de neve, foi uma bola de neve, porque ao mesmo tempo que teve aquele resultado, ele perdeu, ele perdeu todos os patrocínios daquele final de ano, ele perdeu o clube daquele final de ano, então, a gente veio de X para zero, e desse X para zero, também tinha o meu investimento, porque a carreira de um fisiculturista é de muito investimento, né? A competição em si custa muito caro, tu paga uma inscrição, tu paga viagem, tu paga o hotel, que tem que ser de organização, tu paga o tênis, a... como é que chama? A pintura, né? Bonseamento, é a pintura. Bonseamento, obrigada. A maquiagem, o cabelo, o investimento é muito alto, tu paga o biquíni, que é caro, a fantasia, que é cara, tu paga o stagecoach, que é caro, tu paga tudo, e o retorno é mínimo, então, tem lá, você tem um retorno, uma exposição de mídia, tem que saber aproveitar, para tirar proveito, tipo assim, de construir cliente, de mostrar o teu antes e depois, de vender um produto, mas o retorno é mínimo, então, cortar aquilo para mim, foi tipo assim, caramba, não tem mais, porque para mim, eu estava lá comendo, 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 mas não, quando começar, começou, só que aí, eu tive aqueles atritos, com o treinador, eu falei, eu não quero mais isso para mim, não está saudável, não está bacana, inclusive, que eu mencionei aqui, que ele tinha problemas mentais, há uns dois, três anos atrás, ele se suicidou, meu Deus do céu, então, era uma relação, complicada, ele tinha, ele tinha problemas pessoais, problemas psicológicos, então, eu fui deixada na mão, no meu pós-competição, tipo assim, eu não sabia o que fazer, o que comer, o que eu podia comer ou não, e o meu corpo, estava pedindo comida, por sobrevivência, e aí, que veio todo esse processo, de tipo, caramba, o que eu faço, eu não sei o que fazer, eu decidi estudar, por mim, por mim mesma, porque eu não tinha respostas, caramba, meu, agora, você viveu intensamente, né, cara, essa questão, por pouco tempo, alguns anos, mas você viveu intensamente, e atingiu um objetivo, que você tinha estabelecido, para você mesmo, de ser campeão mundial, você viu aí, nessa passagem, pelo culturismo, alguma similaridade, tirando as óbvias, de ter dedicação, resiliência, mas eu digo, entre uma nadadora, olímpica, que você foi, aliás, eu quero voltar aí, a fase da tua Olimpíada, lá em Beijing, que finalmente você conseguiu, né, o que você estava buscando, mas, você viu alguma similaridade, entre a, a modalidade do fisiculturismo, competitivo, como você fez, e da natação, tinha alguma coisa, que você já vinha, carregada, talvez por isso, que você já trouxe, uma bagagem, que te deu esse sucesso, porque, caramba, meu, você não, né, você não tinha um histórico, acho que as suas competidoras, não acreditaram, né, eu não sei se você teve contato, ou tem contato com a Karina, que foi a segunda colocada, quando você competiu, né, aquela morena, né, você era loira, e ela era a morena, mas, caramba, meu, assim, como é que você sai da natação, né, quase que se aposentou, praticamente, se aposentou da natação, e, e, de repente, meu, você está ganhando o campeonato mundial de fisiculturismo, né, com três anos de experiência, ou pouquíssima experiência, o que que você trouxe da natação, que te agregou, ou foi alguma coisa que é da Michelle, nada a ver com a natação? Eu acredito que seja da Michelle, a dedicação e, e a disciplina, são, são pontos-chave pra mim, tem uma história, é, que meus pais contam, né, que eles foram chamados na escola, uma única vez por minha causa, chegaram lá, tudo, tudo preensivos e tal, e aí disseram que o coordenador tinha chamado eles, porque, queriam falar que eu era muito responsável, eu queria coordenar tudo e todos a fazer a coisa da maneira certa, tipo assim, cultura alemã, né, então eu fui criada numa cultura de faz o certinho, faz o que é certo, tem a disciplina, que tu consegue chegar no teu resultado, então, é, a disciplina me moldou, a disciplina faz o que eu acordo todos os dias, hoje aqui às quatro da manhã, pra começar a trabalhar, pra dar as minhas primeiras aulas de personal, logo de manhã cedo, nossa Michelle, mas é muito cedo, eu falei, tô ótima, eu durmo cedo, eu tenho um horário regrado, nem sempre eu cumpro, lógico, às vezes fica lá no Netflix, vendo uma série, vendo alguma coisa, mas, é, eu nunca falhei, eu nunca cheguei atrasada, eu nunca faltei a uma aula, então, era como, era aquela história do ônibus, eu vou deixar de treinar, porque eu não posso pegar o ônibus, eu vou dar meu jeito, eu vou pegar o ônibus, mesmo que eu fujo por trás ali, desculpa, foi mal, mas eu preciso treinar, é minha natação, então, é, eu nunca deixei obstáculos, se atravessarem na minha frente, eu sempre pensei, nossa, um obstáculo, deixa eu parar por aqui, não, passa, minha filha, você vira, dá teu jeito, dá teus pulos, então, eu acredito que, que é algo meu, sabe, da minha criação, e, claro, que sempre tem um aspecto positivo, e o não tão positivo, dessas, desses adjetivos, mas a disciplina sempre me moldou, então, acho que isso que eu trouxe para essa questão do fisiculturismo, e ali foi uma descoberta, quem é a Michelle agora, quem que é a Michelle depois de 30 anos numa piscina, o que que ela quer ser agora, o que que ela vai inventar, como que ela vai se reinventar, então, eu aprendi ali no fisiculturismo a conhecer o meu corpo, a gostar do meu corpo, que tanto sofreu bullying na escola, por ser forte, então, eu fiz ali do limão a limonada, então, o que eu sofria na minha adolescência, eu, eu trouxe como combustível para, tipo assim, é mesmo? Deixa eu fazer um negócio bacana aqui, então. Vocês vão ver. É, deixa eu, deixa eu, deixa eu, não nesse sentido de vingança, não, mas, pessoal, tipo assim, deixa eu extravasar, isso é fogo aqui dentro, isso é, isso é, isso é, como é que fala, é, ah, esqueci a palavra, mas, tipo assim, você está me dando o substrato para eu fazer aquilo, sabe? Combustível. Combustível, obrigada. Então, foi uma descoberta, na verdade, foi uma descoberta, e, mesmo tendo passado por todo esse processo de, de problema alimentar, de distúrbio alimentar, gulimia e compulsão, eu aprendi demais, então, hoje, de novo, a maturidade traz, traz muita coisa, e a sabedoria de, de, de buscar ajuda nos estudos, estudos científicos, e saber realmente, o que que podia ser benéfico para mim naquele momento, né, então, hoje eu estou de, desfrutando de toda essa, essa leveza, e é isso que eu, que eu passo para os meus clientes. Eu ia, eu ia, eu ia te perguntar mais para o final, mas acho que já está dada aí a resposta, você não tem nem planos, né, de voltar para o culturismo. Não, foi, eu vou dizer que está lá naquela gavetinha, foi, foi um pouco traumático, e o nível de dedicação que isso exige, é, realmente, a disciplina ali vai, vai, vai ser, vai ser fator fundamental, mas eu vejo assim, Michel, que certas coisas que passam na nossa vida, elas passam para nos deixar algo de bom. Então, aquilo, aquilo serviu, serviu de um aprendizado imenso, e não, é algo que eu quero viver novamente, eu não quero mais, é, tem que fazer escolhas, porque eu vou participar de uma competição, tipo, deixar de, aceitar um jantar que meu marido preparou, tipo assim, ele faz massa caseira, do zero, tipo assim, o Bruno ama cozinhar, e, e esses momentos, hoje em dia, são muito mais valiosos para mim, do que qualquer título de fisicultura, nessa questão. Então, eu não quero mais deixar de viver um momento familiar, um momento com os meus amigos, de, tipo, ai, não posso, o que que minha marmita, estou levando aqui, mete lápia com vagem e folha verde para comer, enquanto vocês comem pizza, sabe, eu acho que, são fases, são fases, eu admiro muito quem faz esse tipo de esporte, eu dou total força, total apoio, mas eu tive o meu aprendizado, a minha vivência, e eu estou ótima com relação a isso. Só uma curiosidade, o, da sua conquista, né, no seu caso, sobre a sua perspectiva, já que você teve essa experiência, o, o seu resultado, o seu título, ele foi mais, dá para a gente dizer que ele foi mais devido à nutrição, ou mais devido ao trabalho que você fez específico na academia, para fortalecer determinados grupos musculares, que você talvez tivesse deficiência, então, deixa eu fortalecer aqui o deltoide, agora vou fortalecer as costas, não, preciso fortalecer o quadríceps, aliás, de todas as medalhistas olímpicos, campeões, e várias mulheres aqui de ultraman, corredoras de cento e não sei quantos quilômetros, eu acho que as suas, os seus quadríceps, são os mais fortes que eu já vi, e olha, pelo menos através do teu Instagram, né, não, e olha, porque mesmo, o da Vindina, daria uma ciclista e tanto, viu, Michele, tenho certeza, nossa, e eu adoro pedalar, eu gosto, caramba, é, então, mas é, foi uma coisa que, eu terminei a competição, eu ganhei na minha categoria, e a menina que ganhou a categoria geral, ela é uma mexicana, ela tinha o dobro de quadrês, você fez que é o mel, tipo assim, literalmente o dobro, então, assim, para algumas meninas que competiram comigo, o uso de substância anabólica não é proibido, é uma escolha, eu escolhi não tomar nada, então, a minha maturidade muscular, era inferior a de algumas competidoras lá, naquela competição, então, eu vendo o meu quadríceps, nas fotos que eu tenho hoje de competição, eu falo, caramba, eu estava trincada, mas eu posso te falar, que ali é, vai, 60, 70% nutrição, 30, 40 academia, academia era mais uma constância, né, eu não fazia, eu não fazia treinos, é, de força, eram treinos de hipertrofia, então, eram séries ali, de 12 a 15, 10 repetições, e era, vai até a falha, então, não eram treinos absurdos, só como eu estava, como eu estava fraca, com falta de nutriente, ele treina, acaba ficando exaustivo, né, então, ali era uma, era um jogo mental, tipo assim, tá, não tem mais força, mas tem que conseguir terminar a série, então, a nutrição, sozinha, porque o teu coach estava longe, sozinha, não tinha nem uma amiga, nem um cara, que podia lá fazer aquela, tipo, ó, vou te ajudar aqui, nos últimos três movimentos, pra você ir, caramba, eu treinei sozinha, no Alabama, fica mais difícil ainda, no Alabama, não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha nada, eu lembro que, quando eu comecei, quando eu voltei pra academia, depois da cirurgia, eu fiz duas cirurgias, né, eu voltei pra academia, depois a segunda cirurgia, que a gente estava nos Estados Unidos, já que foi quando eu comecei o fisiculturismo, eu estava com medo, de malhar e me machucar, então, nos primeiros treinos, eu levava o Bruno comigo, ele foi comigo, falei, amor, por favor, vem comigo, me ajuda, me mostra o que está errado, me ajuda nesse começo, e ele foi, então, foi, foi tipo assim, ele foi um anjo pra mim, naquele começo, porque eu reaprendi a treinar, e perdi o medo de me machucar de novo, então, nesse aspecto, foi tipo assim, vai, te dou um pulmãozinho, vai sozinha, e assim era, então, eu acordava, botava o meu fone, de ouvido, sem força, e a energia, vai, vamos treinar, ia pra academia, todo dia, durante dois anos. E essa lesão que você desenvolveu, quadril, que acabou afetando a coluna, foi ocasionada de treinos na sala de musculação, provavelmente não foi da natação, né? exato, 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 você já estava acostumada a treinar pesado, musculação, sendo você uma velocista e atleta olímpica, tinha uma série de musculação? Eu comecei a treinar treino de força mesmo, isso foi algo implementado justamente no ano que eu estava no Pinheiros, foi implementado em 2007, 2008, veio um sistema novo de treinamento, porém, a técnica empregada não era ideal, então, os profissionais que estavam trabalhando com a gente naquela época, não souberam educar os atletas a fazer o movimento correto, porque era uma técnica, um treinamento completamente novo, revolucionário, tanto é que vários regras começaram a cair, depois de 2007, 2008, então, tipo assim, a natação evoluiu muito depois dessa mudança, e eu treinava muito errado, eu treinava mais na força do que na técnica, então, foi desgastando, 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 e chegou um dia que eu estava muito cansado, eu estava lá agachando, com o máximo de peso que eu conseguia, a gente agachava, ia para a caixa fazer salto no lateral, tu batia o pé na caixa e saltava, batia o pé na caixa e saltava, eu bati, eu senti tipo assim um choque na coluna, porque eu não tinha mais força para jogar meu corpo para cima, o meu quadril saiu do lugar, a hora que o quadril saiu do lugar, isso eu fui descobrir depois com os exames, lógico, o meu disco escorregou e explodiu, o disco entre ali 4 e ali 5, então, eu passei ali uma semana, fui para o hospital, morfina, e a dor não passava, não passava, injeção, e raio-x, eu não sei o que, eu passei uma semana de cama, que para eu sair da cama, ir no banheiro fazer xixi, eu tinha que ir engatinhando, e eu não conseguia nem sentar na privada, eu tinha que ir para dentro do box, fazer xixi que nem cachorro, agachada, até a inflamação ceder, e eu consegui ir no médico, e colocar pelo menos o quadril no lugar, para ver a gravidade da lesão na lombar, então, ali acabou para mim, ali foi o fim. Caramba, foi o momento mais baixo da sua carreira, foi o momento mais deprê, onde você mais se sentiu sem chão? Foi, foi porque nessa fase de lesão, e depois a gente tentou recuperar, e conversando com o médico, o médico me explicando, Michel, a gente tem duas opções, a gente vai, o que aconteceu foi o seguinte, quando o disco escorregou, e estourou o núcleo, abriu inteiro, ele começou a pinçar o canal medular, então eu perdi, uma perna inteira, eu não sentia a perna, até que teve um dia em casa, que quebrou um copo na cozinha, e sem querer eu pisei no capo de vidro, não senti nada, meu pé sangrando, e eu comecei a ver sangue, eu pensei que era um dos meus cachorros, que estavam sangrando lá no Brasil ainda, eu falei, meu Deus, alguém se machucou, porque eu não senti nada, quando eu fui ver, meu pé cortado, e aí o médico falou, a gente tem duas opções, ou a gente raspa, esse disco estruso, para parar de pinçar ali a medula, ou a gente vai simplesmente tirar o disco e fazer a fusão, eu falei, tá, quanto teve a recuperação de um, quanto teve a recuperação de outro, eu falei, olha, se a gente raspar a recuperação é mais rápida, e naquele ano, 2012, que eu já não tinha conseguido a classificação olímpica, eu estava a 20 centésimos, 30 centésimos da classificação do 50 livre, na prova individual, eu recebi a primeira classificação com prova individual de uma olimpíada, e eu não conseguia, eu mal consegui subir no bloco, para fazer uma saída, tipo assim, foi horrível, a minha perna não batia, a perna não batia dentro da água, e eu não sentia nada disso, eu queria tentar ter a última chance que eu tivesse, tipo assim, louca, toda arrebentada, querendo tentar, tipo assim, vai Michelle, vai, tem que conseguir, tipo assim. Cara, esse é um comportamento super frequente, repetitivo, total, e aí a minha chance, a minha chance era, tipo assim, tá, recupera, por final do ano tem mundial de curta, vamos tentar classificar para o mundial de curta, então eu queria a recuperação mais rápida, eu queria a solução mais rápida, então a gente optou, eu optei, o médico estava contra, ele já queria tirar o disco, fazer a fusão, só que a recuperação de fusão é 6 meses, a do disco extruso eram semanas, tipo assim, vai, faz FIV, recupera e vambora, então eu decidi, raspar, recuperei, fui competir, fiquei em quinto no 100 livre, na seletiva, falei, acabou, aí naquele ano eu fui dispensada pelo clube, aí em 2013, eu falei, tá, mas não acabou, eu quero tentar, ainda dei por um outro clube qualquer, mudei de treinador, saí do clube, treinei, inclusive com o Felipe Domingues, que hoje é o head coach da seleção brasileira, ele me aceitou, treinar na companhia atlética, a gente treinava numa academia, numa piscina de academia, não é nem um clube, e aí foi que eu falei, eu fui competir, em maio de 2013, e não tive mais resultado, eu tava lá brigando pra entrar numa final B, eu falei, gente, acabou, não tô mais feliz, não tô mais feliz, acabou. Você já tentou, 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 tem uma hora também que a gente tem que se dar por vencido, do bem. Exato, tipo assim, aceita, e aí em 2014, já aqui nos Estados Unidos, eu falei, não tá dando, eu preciso operar de novo, voltei pro Brasil, mesmo médico, doutor Alexandre Sadal, excelente, amo ele de paixão, fez a fusão, zero bala, pronta pra próxima, graças a Deus, vida que segue, eu posso correr, posso cuidar lá, posso agachar, eu faço tudo, vida normal. Caramba, e aí você se recuperou, e fez o teu processo de culturismo, fisiculturismo, até ser campeã, porque você deve ter feito muito agachamento, claro, de uma maneira diferente, comprou o ano. Exato, exato, mas aí que veio o aprendizado, né, tipo assim, como não me machucar novamente na sala de musculação. Bruno foi lá, me ajudou, Michele, vai daqui pra frente, segue sozinho. Eu sempre filmava meus próprios movimentos, pra ver se tava certo, se tava errado, via vídeos no YouTube, então eu comecei a me interessar, primeiro pra não me machucar, segundo pra poder desempenhar, e chegar no meu objetivo final, que era ser campeã mundial. Michele, vamos voltar aqui a alguns anos, como é que foi a hora que você soube, finalmente, que você tava aí com o passaporte aí carimbado, pra ir pra Tóquio, que era o sonho, né, de ir pra umas Olimpíadas, era o sonho de nove, ou de dez, entre dez... Tóquio ou Pequim? Desculpa, Pequim. Ah, então, eu via sempre como um objetivo, né, então, quando a gente ganhou a classificação, o que aconteceu? A gente tava participando de uma repescagem, porque no ano anterior, é... não tinha classificado o revezamento no Mundial, geralmente classificam os oito primeiros revezamentos do Mundial para a Olimpíada, e sobram... Não, desculpa, não são oito, são doze, e aí quatro vagas sobram de repescagem. Então, a gente tinha que ficar entre os quatro melhores tempos do mundo no revezamento naquele ano. Então, acabou a seletiva olímpica, a gente fez uma tomada de tempo lá no Maria Lenk, pra ver se a gente classificava, e a gente classificou. Então, essa resposta veio, sei lá, dois meses depois. Então, a seleção inteira convocada, e a gente esperando o mundo inteiro nadar, pra ver se alguém ia bater o nosso tempo. e a gente conseguiu classificar. Então, foi algo, tipo assim, caramba, vai ou não vai, vai ou não vai, e foi. Então, foi algo, tipo, a gente fez uma marca boa, no Maria Lenk, só que não podia comemorar. Então, eu tinha que esperar. Já tinha tido foto de seleção, o pessoal tinha recebido de fóruns, não sei o que, tipo assim, então foi, tá, tudo bem, vamos lá. Missão cumprida, sabe, vamos com o objetivo. Não teve aquela explosão no momento, estamos dentro, foi uma coisa que foi, sofrida, mais um, mais uma coisa pra provar a sua resiliência, a sua força de vontade, né, cara? Michel, não desiste nunca. Exatamente, ó, isso dá uma camiseta, hein, né? Além da camiseta que eu vi que vocês fizeram, eu não sabia, né, não, tô felizão, podia ser essa, né, cara? isso foi um time de master que fez aí em São Paulo, tipo, não, tô felizão, foi muito engraçado. achei tão legal a camiseta, cara. Foi engraçado, foi engraçado. Não foram vocês que fizeram? Não, foi um time de master, nossa, quando a gente viu, a gente, nossa, não acredito que fizeram a camiseta. Divertido, divertido. Hoje é divertido, né, lógico. Claro, é, mas na hora ali que você aterrizou, na China, né, aquela mega olimpíada. Cara, missão, missão. Tipo assim, não se deslumbra, foco na missão. Caí, fiz o melhor tempo da minha vida, ainda batemos o recorde sul-americano, eu falei, yes, feito. A participação ali, como atleta, foi o que você imaginava que seria, já que você sonhava com isso desde garotinha? Não dá, não dá pra, não dá pra gente sonhar e, viajar pra fora da casinha, né, não era, tipo assim, a gente chegar lá e disputar uma final. A gente sabia que isso não ia acontecer. Só que a gente tinha que chegar e, ao meu ver, dar o nosso melhor, representar o nosso país da melhor forma. Então, é claro que a minha prova foi logo no primeiro dia, então eu não podia desfocar de forma alguma, eu não podia desviar o meu foco do que eu tinha que executar, falando de disciplina de novo, né, tipo assim, treina, come, descansa, treina, come, descansa. Então, desde a aclimatação em Macau, eu, eu busquei seguir no foco da disciplina, então, cumpre lá o que tem que cumprir, descansa e foca na prova, foca na prova. E, a Vila Olímpica, se tu não tiver cuidado, é, é um antro de distrações, porque, já ouvi isso também, tu tá no meio dos melhores do mundo naquilo que eles fazem, tipo assim, corpos esculturais, pessoas lindas, pessoas bem sucedidas, tipo assim, os melhores do mundo no que eles fazem estão naquele, sendo naquele lugar. Aí, tu vai pro refeitório, tu encontra o Felps, tu vai pra sala de jogos, tu encontra a Kobe Bryant brincando lá de jogar basquetezinho, então, tipo assim, tu fala, caramba, caramba, caramba. Então, é fácil se distrair. E, se tu não vai mentalmente preparado pra aquilo, tu tem que executar, tu cai por tabela. Então, agora, quando a gente foi pra Tóquio, né, Bruno, foi pra terceira, foi pra segunda, a gente já sabia o que fazer, a gente já sabia o que viria pela frente, a gente já sabia como se comportar, então, de novo, experiência e vivência tem muita vantagem. E aí, Tóquio foi aquela coisa, né, pandemia, isolamento, teste, teste de COVID todos os dias, um cuidado absurdo pra não ter contato com ninguém, então, a gente foi focado na missão da mesma forma que eu foquei das outras vezes, então, deu tudo certo. Você fez algum post em algum momento ali no seu Instagram, eu vi que dizem que eu tenho cara de brava e tenho mesmo. Gaúcha, né? Você mantém isso? Mas você mantém isso? Não, eu sou brava, eu sou brava, eu sou brava. Então, eu tô tratando isso na terapia, tá, gente? Eu prometo. Eu sou brava, mas eu sou legal. A missa é gente boa, ela só é um pouco estourada de vez em quando, então, tipo assim, eu sou aquela pessoa que tem pavio culto pra algumas coisas, né? Mas hoje eu já aprendi a segurar um pouco mais pra mim ao invés de extravasar e botar pra fora. Então, acho que tem certos tipos de comportamento quando a gente tá em sociedade, eles não cabem, né? Eles não são legais, não são bacanas. Então, a pessoa que tá ao teu redor não tem culpa por aquilo que tu tá sentindo. Muitas vezes, tu quer botar pra fora, mas, tipo assim, não, peraí, meu coleguinha não merece isso. Quer dizer, talvez ele mereça, mas não. É, conta até 10, respira, ou deixa pra responder amanhã. Exato, exato. Então, a gente vive em algumas coisas que a gente tem vontade de estourar, dentro da própria seleção, inclusive, mas eu acredito que diálogo, saber se posicionar, saber se colocar, é a maneira de se fazer entender. Então, se tu quer que a tua mensagem seja ouvida, saiba se comunicar. É, comunicação é tudo, né? E eu aprendi, faz alguns anos só, mas bem poucos anos, que não adianta você se comunicar da maneira como você acha que você deve, se o interlocutor não entender. Então, você tem que se fazer, você tem que fazer isso. O erro é do comunicador. Perfeito, né? Concordo. É. É aquela coisa, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui, mensagem de WhatsApp. Tu escreve uma coisa, tu não quer ofender ninguém, mas a pessoa se sente ofendida porque não tem entonação, não tem nada, é uma frase escrita. É uma frase, Então, você tem que tomar cuidado com a maneira que, até mesmo, tipo assim, às vezes florear uma mensagem ali escrita porque tu não quer ofender. É. Tu quer se posicionar, mas a pessoa que não recebe aquela mensagem, ela não vai ser, não vai ser muito bem aceita. Então, a gente tem que tomar cuidado para se fazer entender. É. Tem que ser uma preocupação de quem, enfim, de quem quer passar uma mensagem X. E você também não sabe, que é o caso do WhatsApp, é o caso até, sei lá, de um post no Twitter, no Instagram, no Facebook, você não sabe nem em que circunstância é que aquela pessoa está lendo. Exato. Se ela está chateada, se ela está com raiva, se ela está apressada, se ela está deprimida, se ela já está chateada com você, já está esperando alguma coisa. Quer dizer, tudo isso faz parte dessa dinâmica moderna que a gente tem hoje de se comunicar, como a gente está conversando aqui através da internet, você está aí, eu estou aqui, quer dizer, e eu acho que talvez o podcast seja uma mídia que dá bastante vazão para essa comunicação mais fluida, porque a gente fica aqui, como a gente está aqui há uma hora e meia quase, falando, e dá tempo de você se expressar, de você até se corrigir, se recolocar, para que a gente possa se entender e passar uma mensagem para quem está ouvindo. Isso facilita, porque mesmo no computador é o que a gente está olho no olho. Lembra? Lembra anos atrás os trapalhões de Dimocó pegados no telefone? Oh, sou eu! Sou eu! É. Então, a gente está vivendo isso hoje. A gente está vivendo isso hoje e isso facilita muito a comunicação, isso é muito bacana. É, sem dúvida nenhuma. Eu quero colocar aqui uma mensagem para você, para a gente abordar um assunto que eu acho super interessante e eu acho que é importante da gente conversar e queria ouvir também a tua opinião. Vamos lá aqui para essa mensagem que você vai logo reconhecer quem é. Oi, Michelle, tudo bem? Cala de Pirro falando. Queria dizer que, para mim, é uma honra trabalhar com você durante todos esses anos, que foi incrível ganhar uma medalha olímpica junto com você e fazer parte daquele abraço de quando a gente viu o Bruno alcançando o sonho dele de ser medalhista olímpico. Queria te dizer que você é incrível, que a gente tem que muito valorizar as mulheres treinadoras no Brasil. A gente tem no mundo os treinadores, só 13% são mulheres e no Brasil, de todos os treinadores olímpicos, só 6% é mulher e eu queria te lembrar que você é uma dessas 6% e que você não é só treinadora, você é uma treinadora medalhista olímpica e isso tem muito valor. Obrigada por você representar tão bem as mulheres, as mulheres treinadoras, ter sido uma atleta e ser uma grande treinadora e enfrentar tantos desafios que a gente sabe que as mulheres no ambiente esportivo enfrentam. Tenho muito, muito, muito orgulho de trabalhar contigo. Tamo junto sempre. Você sabe que o que você precisar, tamo junto. Um beijo, minha querida. Nossa, caramba! Me pegou desprevenida aqui. Cara, como é que... Assim, você ouvindo isso, você sabendo disso, assim, como é que você acessa isso, sendo uma... Nossa Senhora! De novo, passou outro filmezinho. Aqui a Carla é uma profissional estupenda. Eu não tenho nem adjetivos para falar da Carla. Ela é, lógico, uma baita profissional, mas ela é um ser humano incrível. Ela sabe entender a situação, ela sabe se posicionar tanto como ser humano, tanto quanto profissional. Então, a Carla faz parte, sim, de toda essa nossa trajetória e escutar isso dela. Falei, caramba! Eu não sabia desses dados. Eu sei que esses números são sempre baixos com relação às mulheres, mas saber que existem grandes mulheres liderando grandes homens é motivo de muito orgulho para a gente, porque durante muitos anos a sociedade foi patriarcal, então tudo centralizado nos homens. E aos poucos, eu não vou nem falar quebrando paradigmas, mas eu não quero quebrar paradigmas, eu quero apenas o mesmo espaço, eu quero apenas mostrar que a gente tem capacidade, sim, tão grande, muitas vezes até superior do que aquilo que pensam da gente. Então, é muito gratificante trabalhar com a Carla, ter ela no nosso time. E duas mulheres, né? Trabalhando aí pelo Bruno, que também é o seu marido, mas é um atleta e um atleta de alta performance. E olha que a Carla, ela é a terapeuta do Bruno, mas eu dou um bom trabalho para a Carla também, viu? Porque tem uma parte que eventualmente acessa, né? Eu dou trabalho para a Carla, porque tem a treinadora, tem a esposa, aí o Bruno às vezes confunde essas coisas, a Michelle confunde, então, Carla, te amo, obrigada por tudo. Você se vê como uma mulher representando as mulheres e quebrando tabus e sendo referência? Porque eu imagino que tenham muitas mulheres dentro da natação, mas fora da natação, já que você se tornou uma pessoa pública depois da medalha do Bruno, né? que se espelham em você e que se inspiram. Eu acabei não vendo aqui quantas seguidoras, seguidores você tem no teu Instagram, mas você tem algum tipo de interação, assim, com os teus fãs e com fãs do Bruno? Tipo, pô, Michelle, isso aí, que bom que você representa as mulheres, vindo de homens ou mulheres, mas esse tipo de reconhecimento, você tem isso e como é que você acessa isso? Sim, eu recebo muitas mensagens, inclusive aquelas mensagens que não vão para a caixa principal do grupo privado, do Instagram, direct, exato. Eu costumo responder quase todas e eu recebo muita mensagem de pessoas que se inspiram na nossa história, que se inspiram no caso de eu ser uma treinadora mulher, de que elas querem ser treinadoras de natação, querem exercer o mesmo papel, essa função, aquilo que elas desempenham e eu sempre procuro ter essa troca, porque isso, Michelle, não tem preço. Alguém poder aprender alguma coisa contigo e te valorizar por aquilo não tem valor. Então, a minha função aqui, hoje, é sim, eu sou uma mulher no meio de um esporte, praticamente, uma comissão técnica masculina, mas que eu quero buscar de novo o meu espaço, eu não quero ser melhor nem pior do que ninguém, eu quero simplesmente o meu espaço para desempenhar. Eu respeito o meu colega e eu espero que ele me respeite também, eu tenho muito respeito dos meus colegas e companheiros de seleção, mas eu falo isso para uma classe geral, para a classe de homens e mulheres em qualquer estado, em qualquer profissão. Saber enxergar e valorizar o profissional e o ser humano pelo que ele é sem distinção de gênero é o que a gente precisa hoje. Então, por ter me tornado uma referência, eu sim, eu gosto de levantar essa causa, esse assunto, porque eu gosto de inspirar e a minha inspiração não é o simples fato de nós se experimentar, em mim, vai lá, lute, arregaça as mães. Não, é o que você quer, é o que tu quer de fato, de verdade, então busca os teus meios, busca o teu passo a passo ali para chegar onde tu quer chegar. Da mesma forma que lá atrás, quando eu era adolescente, eu determinei que eu precisava de X para conseguir ir lá a minha ajudinha de curso para fazer a faculdade que eu queria fazer, então, tipo assim, segue o passo a passo. Não é assim, já eu quero ser meu treinador de natação, o que eu faço? Vou ali pedir para trabalhar no clube e vou treinar o Fernando Scherer, vou treinar o Xuxa, tipo assim, não, gente, calma, passa a passo, sabe, degrau por degrau. E eu acho que sim, tem espaço para todo mundo e eu acredito que seja apenas a maneira que você se posiciona, que você consegue se inserir no mercado. O que que te motiva assim na vida? O que que faz você acordar todo dia de manhã assim? Você já identificou alguma coisa que é tipo a tua força motriz ou a tua mãe aí quando também vocês estão juntas e falam, nossa, você sempre foi assim, que bom, Michelle, é assim. Cara, você identifica sendo um padrão, né, no teu comportamento ao longo de tantos anos e de tanta história. Eu gosto de ser valorizada por aquilo que eu faço, então, quando eu falo que eu acordo às quatro da manhã e as pessoas falam, nossa, mas por que acorda tão cedo? Eu falei, por quê? Às cinco e meia, vai ter um indivíduo na minha academia que vai estar esperando por mim e ele espera que eu dê o meu melhor. Então, quando eu tremi na minha aula, que eu ensinei ele a maneira correta de se posicionar no exercício, a mecânica adequada para ele não se machucar, o modelo de treino que eu aplico, dos motivos que eu aplico aquele modelo, por que vai ser benéfico para ele, para aquilo que ele está buscando. E ele termina uma aula e me fala, nossa, Michelle, muito obrigada. Eu cheguei aqui, eu não estava motivada, eu não queria fazer essa aula, mas estou saindo daqui muito melhor. Ou aquela pessoa que passa duas, três, quatro semanas e fala, nossa, Michelle, olha, meu percentual de gordura baixou, estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor, estou me relacionando melhor com as pessoas que me servem, com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Então, essa devolução, porque eu acredito que quando a gente dá alguma coisa, eu, por exemplo, eu quero algo em troca, não é tipo assim, me faça um favor, me faça um favor de volta, não. Se eu estou me doando, o que eu espero é receber algo de feedback, de retorno. Então, tipo assim, esse tipo de situação é o que me faz levantar todo dia da cama e falar, não, vamos lá, vamos dar essa aula, porque é importante para essa pessoa. Isso para o meu segmento de personal trainer. Para a questão do Bruno, é tipo assim, bora filha, tem um campeão olímpico para fazer, está fazendo o que aí? Vamos embora. Montou o treino? É isso que ele precisa hoje? Ah, não deu certo? que ele se vira, refaz, refaz na hora, dá o teu jeito. Então, assim, a minha motivação, por um lado, é o resultado final, é aquilo que a gente busca almejar, a história que a gente quer fazer para as nossas vidas e para a nossa nação. Mas a minha motivação diária é saber que sempre vai ter alguém esperando que eu dê o meu melhor e essa pessoa, entre aspas, precisa de mim. Ou se ela não precisa, ela vai dizer, obrigada, foi muito bom, adorei, é isso que eu quero para a minha vida, você está me fazendo ser um ser humano melhor. E aí, com relação às consultorias alimentares que hoje eu costumo prestar, é tipo assim, nossa, Michelle, hoje eu me relaciono muito melhor que a minha alimentação com o meu corpo, obrigada, estou muito feliz. Tipo assim, é por isso que eu acordo todo dia e eu quero ser alguém melhor para mim e para aquelas pessoas que, de novo, entre aspas, esperam alguma coisa de mim. E... e isso dá essa satisfação, né, de você estar sendo útil para alguém e estar transformando a vida das pessoas e tudo isso que você está falando, claro, tirando o Bruno, que é altíssimo desempenho, você está falando de pessoas comuns, que é para quem você dá treino, para quem você faz consultoria. Você chegou a ter aí uma procura maior depois da medalha e do destaque que você teve e tudo mais? Sim, mas eu... a gente não consegue atender toda a demanda, né, então eu sou uma só, eu não tenho uma equipe que trabalha comigo e quando eu decidi realmente me dedicar a Tóquio 2020 e 2021, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então, a consultoria, eu tinha dado um tempo, eu não estava prestando mais a consultoria online, porque cada plano que eu monto é um plano individualizado, não tem receita de bolo. Vai, Torre, isso é para ti. Tipo assim, o mesmo plano que a Michelle precisa, é o mesmo plano do Michelle. Não, não é. Então, eu sento, eu estudo, eu pesquiso, eu entendo a vida da pessoa, eu entendo a rotina, o que vai adequar para ela ou não, e aí eu monto o plano dela. Então, esse tempo, essa dedicação, não estava mais compatível com o nível de exigência que eu tinha que ter com o Bruno. Porque aquela coisa, você deve ter escutado em entrevista já, o treino não acaba na piscina. Definitivamente. O treino não acaba na piscina. Então, eu não podia fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, meia boca. Então, o foco foi para o Bruno. Então, agora que o Bruno está nessa fase de recuperação no Brasil, que eu não estou com ele, eu estou me dedicando a alguns poucos clientes que me procuraram e falaram, Michelle, eu sei que está nessa fase, mas, por favor, me ajuda. Eu falei, lógico que eu vou ajudar, não vou deixar na mão. Então, por isso que, inclusive, eu não tenho mais o site no ar, porque eu tive que cessar as buscas pela consultoria, porque eu não consigo me desdobrar. Então, o meu serviço ia ficar aquém daquilo que eu quero entregar e a minha atenção para com aquele ser humano, aquela pessoa ia deixar de desejar. Então, não é o ideal para mim e dessa forma, eu não consigo trabalhar. Eu só consigo trabalhar com excelência. Espetacular. Isso aí. Michelle, como é que você se mantém em forma hoje em dia? Eu vi pouquíssimos, ou quase nenhum post de você nadando, ou vi alguns você... Ah, Michelle, pelo amor de Deus, vamos lá. Nadar, estraga o cabelo, estraga a pele, estraga a unha, tu bate no aborto, tu quebra a unha. Calma. Não, eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Então, vamos lá. Durante muitos anos eu fui nadadora. Eu não tinha... Eu tinha cuidado zero com a minha aparência, com a minha estética, etc., porque eu era nadadora. E quando eu comecei a fazer o fisiculturismo, quando eu comecei a cuidar do meu corpo, eu me tornei muito vaidosa, mas muito vaidosa. Então, algumas vezes, algumas vezes, eu comecei a nadar com o Bruno e eu comecei a perceber que o meu cabelo está começando a ficar seco. Ah, mas o óculos está apertando o meu olho, eu estou ficando com o olho de panda. Tipo assim, eu não quero mais nadar. Parei de nadar. E aí, de vez em que eu falo, mas estou com uma vontade de nadar, eu vou nadar um pouquinho. Aí, eu coloco o snorkel, aí minha testa fica marcada, eu falei, eu não quero mais nadar. Então, tipo assim, uma frescura da minha parte. Mas, eu costumo sim, eu mantenho a minha forma, eu faço cardio, eu corro com os meus cachorros, eu vou na academia quase todos os dias. Eu tive um período, inclusive, eu lancei o desafio mês passado, que eu ia fazer 30 minutos de cardio todos os dias. Então, desde que o Bruno foi embora, eu coloquei o objetivo para mim. Tá, eu preciso de objetivos, então eu vou ficar largada, eu vou ficar triste, vou só ficar trabalhando. Cadê a Michelle de novo, né? O que eu vou fazer para mim? Aí eu me coloquei o desafio, então vamos lá, 30 dias, 30 minutos de cardio todo dia, cumpriu o desafio. E aí, nesses 30 minutos de cardio todo dia, eu treinei todos os dias. Treinos curtos, 20, 30 minutos, sem, sem objetivo prático nenhum, apenas para me motivar e colocar aquele desafio mental de ter que fazer alguma coisa todos os dias. Acabou os 30 dias, beleza, o que eu vou fazer agora? Próximo desafio. Eu estou assim agora. Vou cortar o açúcar adicionado por 30 dias, então agora, hoje já é dia 15 de outubro e eu já estou 15 dias sem comer açúcar, doce, zero. E aí, então, dessa maneira, eu vou colocando esses pequenos objetivos para ter algo em mente que eu tenha que me apegar, para também o tempo passar mais rápido, para eu me sentir mais saudável, eu estava sentindo muita lezeira do açúcar que eu estava comendo, estava acordando indisposta e eu não gosto, eu gosto de energia, eu gosto de disposição, eu gosto de despertador, eu estou com as quatro, nós bora, levanta, eu não vou colocar o soneco, tipo, ai, não quero ir, tipo assim, ah, só bom sou eu. Então, eu falei, tá, primeiro desafio, engaja no treinamento, segundo desafio, corta o açúcar. Então, assim, eu mantenho a minha forma. Precisa ter sempre um plano na cabeça para você executar, perseguir. Me faz bem isso, me faz bem. Então, eu coloco pequenas coisas, pequenas coisas que não vai mudar a minha rotina, não vai alterar em nada, mas eu vou oscilando, né, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. E não é uma somatória, né, porque eu comecei os 30 dias de cardio que eu vou seguir agora, vai para sempre. Não, agora eu faço o cardio de assim, outro dia não deu tempo, tudo bem, não vou fazer, está tudo certo, mas o açúcar está ali, está firme e forte. O desafio do bem está forte. Já que você falou da vaidade e eu até arriscava dizer isso, né, primeiro porque isso é uma coisa comum hoje em dia e nas mulheres a gente sabe que isso é uma coisa que prevalece, até por conta da cultura e tudo mais, mas assim, dá alguma dica aí de beleza, dá alguma dica aí qual é o lixeiro da juventude, porque teve algum post também que você disse alguma coisa sobre isso, que você não se cuidava tanto quando você era garota. Exato. E que hoje você está muito melhor, que o tempo foi bonzinho com você e tudo mais, né? Tem alguma coisa que você não abre mão que você descobriu, não precisa ser um produto, mas pode ser um produto, mas sei lá, já brinco aqui, a espirulina, é o suco de beterraba, é o limão nos olhos, ou sei lá o que, a babosa no cabelo, não sei se passa, mas babosa no cabelo. Lembra, lembra do... Essa é boa, essa é antiga. Essa aí é receita de vó, receita de vó. Meu Deus do céu. Lembra do... Lembra lá do filmezinho do Bial? O primeiro filmezinho que apareceu na internet? Sim, use protetor solar, nossa senhora. Use filtro solar. Filtro solar. Filtro solar. maior dica que eu posso dar pra vocês, usem filtro solar. Previne ruga, previne mancha, previne uma série de coisas. Então, a minha vaidade tá no seguinte ponto, eu costumava passar protetor solar no rosto, não no corpo. Meu pescoço começou a envelhecer antes do meu rosto. Falei, gente, filtro solar. E hoje eu tenho uma grande amiga, minha dermatologista, doutora Roberta Carraro, ela atende aqui na Flórida também, que ela me dá essas dicas de cuidado. Então, eu sou muito grata a ela, porque eu aprendi demais a cuidar melhor da minha pele, da minha saúde, porque a pele sim é um órgão vivo do nosso corpo. É. Um órgão do nosso corpo, né? Exato. Marcas, rugas, tem tudo a ver com hidratação, tanto interna quanto externa. Tem a ver com filtro solar, tem a ver com se cuidar, tem a ver com alimentação. Então, o que eu falei desse desafio dos 30 dias sem açúcar, né? Porque tava percebendo a minha pele já craquelando, excesso de açúcar, celulite aparece mais, porque o açúcar é um inflamatório. É. E o resultado aparece, em primeiro lugar, na pele. Então, a pele envelhece, o aspecto da pele fica mais enrugado, aparece mais celulite. Então, é uma soma de fatores, mas dica da vida, use filtro solar. Já dizia Pedro Bial. Foi essa doutora que fez o microagulhamento em você, que você postou, que eu tomei um susto. Eu falei, coitada, o que será que houve, né? Ela mesma. Eu achei que você tivesse feito um filtro artificial. Não! Não! Aí eu li lá na legenda microagulhamento. Ela faz vários furinhos, aí coloca um ácido pra, tipo assim, melhorar o aspecto da pele, melhorar a produção de colágeno. Tem toda uma técnica ali que... Ela monta o protocolo de acordo com a paciente. Ela é fantástica. Então, o que a paciente... Mas ela faz os furinhos um a um? Porque, cara, teu rosto tava... Não, não, não. É como se fosse... Não, não, não. É como se fosse uma maquininha de tatuagem. É uma maquininha. Ela vai passando, ela vai passando. Ah, entendi. Mas aí as técnicas evoluem. Hoje a gente faz um laser muito mais legal do que o microagulhamento. Então, isso é uma coisa também que a tecnologia... A tecnologia das máquinas e procedimentos estéticos tem evoluído, tipo assim, com a velocidade da luz. É algo incrível. Então, hoje eu me sinto muito mais jovem de quando eu tinha 30 anos que eu não me cuidava, que eu não passava nem um fio no rosto. Ô, Michelle, o que que tá valendo mais? A Michelle de 42 ou a de 22? A Michelle de 22, vamos voltar lá atrás. A Michelle de 22 era uma grande... Ela tava na faculdade, Era uma grande sonhadora, queria se formar. Ela tinha... Ela tinha objetivos muito claros, estabelecidos. Hoje, a Michelle de 42 não tem objetivos tão claros estabelecidos. Acho que essa idade dos 40 a gente começa a se questionar de muitas coisas, mas a maturidade, de novo, comparando os 42 com os 22, faz com que a gente olhe pra trás e enxergue essa trajetória como algo que nos moldou, como algo que fez com que a gente se tornasse o que a gente é hoje. Mas a Michelle de 22 ela era mais porra louca, eu acho. A Michelle de 42 ela é mais pé atrás, ela é um pouco mais tipo assim, tá, vamos com calma. Quem que são as pessoas, as referências na tua vida, se você puder citar, se foram algumas, pelo menos uma ou duas, que você se inspira, que você se espelha, que também são pessoas que você ou já teve como ídolos ou tem como ídolos, como inspiração. E por quê? Meu marido, meu marido, 100%, porque quando eu conheci o Bruno, o Bruno era um pirralho, literalmente falando. Você tem quantos anos de diferença de idade? Nove anos de diferença, eu tenho nove anos a mais que o Bruno. Então, quando eu conheci o Bruno, ele entrou no Pinheiros um ano antes que eu, 2007, eu entrei em 2008, e o Bruno tinha, sei lá, seus 18, 19 anos, tipo assim, final da adolescência dele, e a Michelle lá com seus 27 e 28, tipo assim, sai daqui, não enche teu saco. Então, eu vi esse amadurecimento do Bruno, que quando ele amadureceu em cinco anos, foi quando eu comecei a enxergar o Bruno de uma forma diferente. A gente era muito amigo e foi quando eu quis me aproximar dele, quando a gente começou realmente a ficar e se relacionar. Mas o Bruno, ele sempre foi muito, a palavra determinado não cabe aqui, mas o Bruno, ele sempre soube o que ele precisava fazer para chegar onde ele chegou no ano passado. Então, ele sempre teve muito conhecimento, ele sempre foi muito questionador de métodos e o que era bom para ele, de técnica de braçada, de o que ele precisava fazer para realmente ser um dos melhores do mundo no que ele tinha escolhido fazer. E me chamava a atenção o quanto ele era curioso, o quanto ele perguntava para a gente, o time mais velho, o time que já era olímpico, ele questionava o tempo todo e aquilo me chamou a atenção. Do quanto ele queria aprender para chegar onde ele chegou ano passado, que foi a medalha olímpica. Então, eu aprendo demais com o Bruno. Mesmo ele sendo mais novo que eu, o Bruno tem uma maturidade incrível, uma sabedoria incrível. Então, é como se ele fosse uma alma mais velha, sabe? Uma alma vivida, uma alma experiente. e muito do que eu aprendi, muito do poder do diálogo que a gente conversou sobre isso aqui, eu aprendi com ele. Então, que trocar os pés pelas mãos, muitas vezes, não é o caminho. Por mais que a gente queira exacerbar a nossa raiva, a nossa ira, esse é um dos grandes exemplos que eu tenho dele. E, claro, tem um exemplo familiar que eu guardo com muito carinho e é minha avó. Minha avó era uma pessoa muito calma, muito sábia, muito feliz, sempre sorrindo. Então, eu tento sempre pegar esses pontos emocionais e esses pontos racionais. Tipo assim, seja leve, mas não seja tola, sabe? Seja leve, mas continue firme no teu propósito pra alcançar aquilo que tu quer alcançar. E, pra mim, eu vejo hoje em dia, ah, mas qual o teu sonho? Eu não vejo mais como sonho algumas coisas que eu quero realizar. Eu vejo como objetivos ainda não atingidos, objetivos ainda não alcançados. Então, aquela questão de, ah, eu sonho pra uma Olimpíada, não. O objetivo que quer ser campeão olímpico. Então, vamos trabalhar pra isso. E você pode dizer onde que você quer chegar daqui a algum tempo? Qual que é uma próxima meta sua, por exemplo? A próxima meta, ouro olímpico, 2024. Eu tenho medalhista de ouro olímpico pra fazer nos próximos dois anos. Tô só esperando ele voltar pra casa. Chicote vai comer aqui. Chicote vai estar lá. Tô brincando, gente. E, além disso, você já tem alguma coisa, ou como casal, ou como Michele, aqui a gente não precisa voltar aqui pro lado do Bruno, mas você tem aí alguma meta? Onde você se enxerga daqui a cinco anos, por exemplo? não sei. Não sei. Michel, não sei. Hoje, isso é uma coisa que eu costumo conversar com a minha terapeuta, né? Porque hoje eu quero uma coisa, mas eu quero outra. Então, eu sou muito de querer experimentar, de querer tentar coisas novas, de aprender, de estudar, de ler, me informar. mas, outra coisa que, mesmo falando de mim, falando do Bruno, a gente tem esse objetivo muito claro em mente, que é 2024. Então, a meta dele é minha e a meta também. A nossa meta é de time. Então, a gente acredita nessa questão de quando a gente começa a desviar muito do foco, ah, o que a gente vai fazer, não sei o quê, o objetivo principal é desfocado. Então, a gente não está mirando com afinco naquilo que a gente quer de verdade. Então, o nosso foco agora é 2024. Depois, a gente conversa depois. No caso de vocês, é diferente, né, da grande maioria das pessoas, porque vocês têm esse relacionamento de ter uma parceria de vida, que já deu para perceber que vocês, no caso de vocês, são dois motorzinhos de polpa, né, num barquinho não sei de quem, né, são dois motores indo para a mesma direção. Exato. Mas vocês têm essa missão que, claro, para você ser, mais uma vez, medalhista, e se você for medalhista olímpica, né, de prata, de ouro, vai ser incrível, né, de bronze também, mas se você conseguir dar um degrau aí acima nisso. E, claro, para ele também. Então, de novo, né, uma coisa que é aquilo que você falou no começo, né, são duas chamas que quando se encontram, né, a chama cresce e fica realmente uma explosão aí de energia e de energia no mesmo sentido, né, para a mesma coisa. Não é você com a sua carreira separada da dele e ele, né, querendo uma coisa e você querendo outra, mas, claro, você se torcendo um pelo outro. Eu acho que deve ser uma mistura bem interessante de acompanhar. E, de novo, quero aqui te agradecer mais uma vez agora aqui em público, no ar, pela tua atenção, gentileza por você ter compartilhado tanto do teu tempo e poder ter se aberto da maneira como você se abriu e eu acho que, talvez, pelo menos, em forma de podcast foi a primeira vez que você, que a gente, né, quem é teu fã, quem te acompanha, quem torce pelo esporte, quem torce pelo Bruno, pode entender um pouquinho melhor quem é a Michelle além do que a gente viu de um beijo ou de um título, né, como técnica do Bruno ou mesmo das tuas fotos aí super rasgada e sarada lá fazendo o desfile. Você fez vários posts, né, inclusive da própria Karina, né, você entrando lá e desfilando e tudo mais. Quer dizer, acho que deu uma impressão bem diferente até do que eu tinha a teu respeito e fiquei aqui super surpreso positivamente com a mulher que você é. Parabéns. Obrigada, Michelle. Obrigada mais uma vez. Obrigada por sair do óbvio nessa entrevista que foi muito bacana. Ah, que bom. Obrigado. Esse é o objetivo aqui, né? Sair um pouco do que já se tem por aí e dar espaço para que você, convidada, possa falar o que você quiser e se expressar da maneira como você se expressou. Obrigado. Quem quiser te acompanhar, só repete aqui quais são as tuas redes sociais porque agora me fugiu. Você tem um Twitter, você tem um... Facebook, acho que deve estar mais parado, né? O Facebook eu fechei mais para a família para guardar aquelas fotos que a gente tem de anos atrás, né? Então, o meu Instagram é Michelle com dois L's e com E é Lenhart. O meu Twitter é arroba Misha com dois A's Misha A A underline 27. É um pouquinho mais complicado, mas só botar meu nome lá que me acha. Eu estou me comunicando um pouco mais ultimamente no Twitter, colocando algumas coisinhas lá para interagir também com a galera de lá. Mas eu agradeço de verdade essa oportunidade. as pessoas que estão me ouvindo, obrigada por se inspirarem em mim, se inspirarem na minha história e eu espero de verdade poder sempre contribuir com um pouquinho que seja, que seja uma ou duas pessoas de alguma forma positiva sempre. Correm comigo. E por enquanto você está fechada para novos alunos, novas consultorias, você está nessa fase agora 100%, quase 100% Eu tenho algumas vagas disponíveis, mas o tempo realmente está começando a ficar apertado e daqui a pouco o Bruno está de volta. Então ele é meu objetivo principal, meu desafio aqui nos próximos dois anos. Legal. Se alguém, eu tenho muitos ouvintes nos Estados Unidos, a internet tem facilitado e eu sei que tem bastante gente que ouve dos Estados Unidos. Então se alguém por acaso estiver aí na Flórida e quiser te procurar, não custa nada conversar contigo. Claro, gente. Estou super disposta que a academia está lá, quiser vir treinar comigo, quiser bater um papo, fazer uma consultoria, ver se é isso mesmo que quer, como eu posso ajudar. manda um direct e eu respondo um direct. Olha lá, não é um assessor ainda. Não, nada. Uma assessora. Bonitinha. Responda todo mundo que eu consigo. Legal. Michelle, obrigado mais uma vez, parabéns. E cara, foi um prazer enorme levar esse papo aqui com você, bem que a Carla já tinha falado na hora que eu anunciei que a gente ia conversar. Ela falou, a Michelle é incrível, você vai ver isso e tal. Legal, muito obrigado, parabéns. Obrigada, Michelle, foi um prazer. Manda lembranças para tua mãe que te cedeu por quase duas horas. Lembranças para a véia, a véia vai estar de boa lá com os cachorros. Legal, manda lembranças para a dona Lilian e muito obrigado. Obrigada, Michelle, um grande abraço. Outro igualmente. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 Obrigado.